TV Centro-América, com você. Campeonato Mato Grossense 2024. Patrocínio Bete Nacional. Profetize no Bete do Campeonato Mato Grossense. Gazin, tudo de A a Z, na loja, site ou app. Apoio Institucional Governo de Mato Grosso. Orgulho de viver aqui. Olá, você! Muito boa tarde. Seja bem-vindo à oitava rodada do Campeonato Mato Grossense 2024. Imagens ao vivo na tela da Centro-América e no ge.globo.mt. Estádio Presidente Dutra, o Dutrinha, que recebe hoje Misto Esporte Clube e União Esporte Clube de Rondonópolis na oitava rodada. O líder União, 19 pontos. O misto quarto colocado com 10 pontos. O torcedor está presente no estádio Dutrinha. 31 graus, 65% a umidade relativa do ar. Os mascotes estão aí, ó, na tela. O Tigre e a Tigresa. Promessa de chuva? Será sim ou não? Nuvens carregadas mais uma vez na tarde deste sábado no céu da capital Cuiabá. É, nuvens aí, hein? Daqui a pouco a gente vai falar da situação do gramado do estádio Dutrinha. E essa transmissão aqui na Centro-América e no ge.globo.mt. Tem o apoio de Bet Nacional. Profetize no Bet do Campeonato Mato Grossense. Gazim, tudo de A a Z na loja, site ou app. E apoio institucional do governo de Mato Grosso. Orgulho de viver aqui. Portanto, misto e união a partir de agora. Todas as emoções do futebol para você. Onde você estiver, participe com toda a nossa equipe. Jonatas Gabetel está aqui. Boa tarde, Gabetel. Tudo bem? Tudo bom? Boa tarde, Flávio. Os torcedores que nos acompanham. E aí? Promessa de um jogão hoje? Líder União contra o misto, quarto colocado? Com certeza. Um confronto já emblemático aqui do nosso estado. E olha só como vale muita coisa esse jogo. Para o União, uma vitória já garante o time classificado na semifinal como líder. Então, tem a vantagem aí de decidir os jogos do mata-mata em casa. E para o misto, tem um jogo a menos, né? Tivemos no meio da semana o confronto adiado com o Dom Bosco. Vale também a vitória seguir sonhando com até uma classificação na semifinal. Então, vale muita coisa nesse jogo que a expectativa com certeza é a melhor possível. É verdade. O União tem compromisso na Copa do Brasil no meio de semana, hein? Contra o Atlético Goianiense no estádio Lutero Lopes. A gente vai falar muito durante a nossa transmissão. Mas vamos lá para o Dutrinha. As primeiras informações do Misto Esporte Clube, o Alvinegro. Boa tarde, Gabriela Troian. Oi, Flávio. Boa tarde para você, para o Jonatas Gabetel e para todo mundo que nos acompanha nesta tarde de futebol. Como vocês disseram, um jogo que vale muito. Para o Misto, uma vitória encaminha a classificação para a próxima fase do mata-mata. Mas para isso a tarefa não é fácil. Precisa vencer o União, que está embalado na competição, líder e que ainda não perdeu nenhum jogo, viu? O técnico Ito Roque teve a semana inteira de trabalho, porque a partida do meio de semana contra o Dom Bosco foi adiada para que o estádio Dutrinha passasse por manutenções aqui na drenagem. E aí, com isso, o treinador ganhou um tempo a mais de trabalho. O técnico Ito Roque conta hoje com retornos, viu? Do zagueiro Matheus Lima, que volta de lesão muscular, e também do volante Serginho, que volta de suspensão. No ataque também tem mudança, viu? Cris Magno, atacante, ganhou uma vaga no ataque. Mas também tem desfalque para este jogo, viu? O lateral direito, Arthur Amorim, fica de fora, cumpre suspensão. Na chegada ao estádio, eu conversei com o técnico Ito Roque sobre a importância dessa semana cheia de trabalho para essa partida contra o líder da competição, num jogo que vale muito. E também, se isso ajuda o misto, já que o União, na semana que vem, tem confronto pela Copa do Brasil. Está com a cabeça lá nessa primeira rodada da Copa do Brasil. Você confere agora a entrevista de Ito Roque. Foi importantíssimo, né? Para que a gente pudesse recuperar alguns jogadores que estavam desgastados. E também trabalhar a parte tática, já pensando nesse difícil compromisso. Espero que a gente possa, dentro daquilo que nós trabalhamos durante a semana, executar no jogo de hoje. Então, a gente tem que entrar dentro de campo, fazer a nossa parte. Às vezes, até esquecer um pouco essa situação do adversário. Fazer a nossa parte, nos impor dentro de campo. Ser um time agressivo, ofensivamente falando. Aí, portanto, as palavras de Ito Roque, que é o treinador do misto. Na tela, para você, a escalação do alvinegro. Jefferson Gomes é o goleiro, camisa 1. 2, índio. 3, Matheus Lima. 4, Dayu Júnior, que é o capitão. 6, Antony. 15, Serginho. 17, Andrei. 8, Cris Magno. 9, Guilherme Teixeira. 10, Geovane. 11, Igor Vieira. Portanto, o misto esporte, clube escalado e definido pelo técnico Ito Roque. Agora, vamos às primeiras informações do União Esporte Clube, o líder do campeonato direto de Rondonópolis. União Esporte Clube, 19 pontos. A Letícia Paris acompanha tudo do União. Boa tarde para você, Letícia. Ótima tarde, Flávio Santos. Boa tarde, Joga Betel. Você que acompanha a gente aqui na transmissão desse jogão, nesse sábado. O Colorado, né, Flávio, quer levar essa invencibilidade para a última rodada. O time é líder absoluto, lidera com tranquilidade o Mato Grossense e, inclusive, se venceu a partir daqui hoje, garante já a classificação na liderança do campeonato. Bom, diante disso, é claro que é preciso ter também estratégias, como a gente vem comentando desde o início da transmissão. Na próxima quarta-feira, o time tem aí um baita desafio pela Copa do Brasil. Vai receber o Atlético Goianiense em casa e aí é preciso, como eu disse, ter estratégia mesmo. A gente conversou com o técnico Luciano Dias, que disse que a escolha hoje é por um time totalmente alternativo. Só três jogadores que são titulares devem começar a partida daqui a pouco. Ele deu as explicações para essas escolhas. Vamos conferir o que disse ele ao chegar aqui no Dutrinha hoje. Eu acho que num primeiro momento é o desgaste. Então, eu acho que nós fomos ali com seis atletas jogando praticamente todos os jogos. Então, chega uma hora que não tem condição de ter o mesmo rendimento. Então, eu acho que era o momento que a gente precisava dar uma oxigenada na equipe, até porque todo mundo vem trabalhando muito bem, todos têm a minha confiança. Eu acho que a equipe que nós colocamos em campo hoje é uma equipe bastante equilibrada, com bastante qualidade e potencial e hoje é um jogo muito importante. Então, a gente precisava trazer uma equipe também que fisicamente estivesse numa boa condição. E aí, portanto, as palavras de Luciano Dias na tela para você, escalação do União Esporte Clube de Rondonópolis. Caio é o goleiro, camisa 1, 2, Camargo, 3, Barão, 4, Marcão e 110, que tem a camisa 6. No meio campo, 5, Geandro, 8, Alex, Najib, 10, Thiago, Primão, 7, Pikachu, 9, Lucas, Bahia, 11, Anderson, Canhoto. O ataque do time do União, Luciano Dias é o comandante. A pita misto e união na tela para você, o Rodrigo Fonseca Silva, assistentes Fernanda Krieger e Rafael Virgílio Peiter e o Antônio Pavan Mufato, é o quarto árbitro, todos da Federação Mato Grossense de Futebol. Aí, protocolo de entrada dos times, o misto de calção preto, camisa branca, com aquela faixa preta, né, tradicional, camisa do misto. E também o União ali, paz nos estádios, né, a mensagem aí do ProERD, da Polícia Militar, é importante, né, ter paz nos estádios. E o União todo de vermelho, os mascotes estão ali. É aquele mascotinho que apareceu ali, um leãozinho, é do ProERD, tá bom? É, ele é da Polícia Militar do projeto aí do ProERD, está ali com o Tigre e a Tigresa. Aí, portanto, os capitães ali à frente, puxando a fila com os jogadores dos times de misto e União. Agora, uma coisa que pega, faltando cinco minutos para a bola rolar, né, nós temos batido muito nessa tecla sobre as condições do gramado do estádio Presidente Dutra. Semana passada, nós mostramos um enorme buraco atrás ali de um dos gols, onde fica a ambulância num portão de saída. E também, é sobre a questão da drenagem. A Prefeitura de Cuiabá, por meio da sua Secretaria de Esportes, Cultura e Lazer, fechou o estádio por uma semana, até o jogo misto e Dom Bosco foi transferido. E nós tivemos até algumas imagens que foram feitas antes do jogo que nós temos aí. E a Gabriela Troian pode trazer informações, estamos vendo na tela, as imagens do que foi feito e dos problemas do gramado, né, Gabriela? Isso mesmo, Flávio. O que a gente pôde perceber logo na chegada aqui ao estádio é que a parte do Banco de Reservas do União está faltando grama. Então, se chover hoje, né, o céu está carregado, pode ser que ali fique bastante empossado e até com muita lama, né? O que eu apurei é que a drenagem, durante essa semana, foi finalizada, todo o serviço de drenagem foi feito. Logo atrás do gol, dá pra ver que tem uns tapumes. Isso ainda é provisório, né, a gente ainda não tem a data de quando vai ser finalizada essa parte, atrás do gol, ali onde está a ambulância. Mas a parte da drenagem está finalizada, então se chover o que está sendo prometido pra hoje, a gente vai conferir se a drenagem foi feita aí tudo certinho, Flávio. Sobre o gramado, a gente, eu também pude caminhar um pouco aqui e sim, está bem desnivelado e tem alguns buracos ainda, né? É um ponto de atenção aqui pro estádio Dutrinha. Obrigado, Gabriela. Mais uma novela do estádio Presidente Dutra. O Dereck Bueno, que está na nossa coordenação, informa que há chances de chuva, 62% a probabilidade de chuvas. Você vê no detalhe aí o gramado, a lateral, está complicada a situação, né? Essa novela que nunca termina do estádio Presidente Dutra, que se arrasta por vários anos, quase 2 milhões de reais foram gastos aí e nada foi resolvido praticamente. O gramado, olha lá, Gabetel, olha que situação horrível, pra não usar uma outra palavra, do gramado do estádio Presidente Dutra. Ah, é, já é uma história que se alonga há muito tempo, uma situação que não tem uma solução definitiva, é sempre um reparo aqui. Um conserto ali, mas nada muito definitivo e isso é ruim pro espetáculo. A gente sabe que um gramado ruim prejudica o andamento de um jogo, pode até acarretar em adiamentos, como a gente já viu. Então, uma situação bastante triste que a gente pede tantas vezes pra que haja uma solução definitiva de uma vez por todas. Vamos ter um minuto de silêncio, né? O presidente Aaron Dresch, que lamentou profundamente o falecimento de Marcos, Marco Antônio Martins, o Marquinho, vice-presidente da Federação Catarinense de Futebol e diretor do Departamento de Arbitragem da entidade. O Marquinho foi árbitro assistente do quadro da CBF por 10 anos e atou por 15 anos na Federação Catarinense de Futebol. Solidariedade aí da Federação, de todos nós, os familiares, amigos e a Federação Catarinense neste momento de dor e tristeza. Esse é um minuto de silêncio que vai ser respeitado. O árbitro no detalhe pra você. Estamos aguardando aí. Pra começar o jogo no estádio, o presidente Doutro Doutrin, a oitava rodada do Campeonato Mato Grossense. Faltando um minutinho pras 13 e meia da tarde. União toda de vermelho, vai tocar primeiro na bola. A pita, o árbitro, tá valendo bom futebol pra você. Ligado aqui na tela da Centro-América e também no ge.globo.mt na internet, onde você estiver. Bom futebol na tarde deste sábado no Campeonato Mato Grossense, pra misto e união. E lembrando que você pode participar da nossa transmissão, hein, pelo WhatsApp do nosso Globo Esporte, que vai estar na tela pra você. Daqui a pouquinho você pode mandar sua pergunta pro Jonathan Zgabetel, que comenta o jogo. E também a sua mensagem aí, o seu recado, onde você estiver. Seja bem-vindo à nossa transmissão. A primeira falta do jogo marcada em cima do atacante Anderson Canhoto da equipe do União de Rondonópolis. União que tem 19 pontos, 7 jogos, 6 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota. Tá invicto. Grande campanha do União de Rondonópolis até agora. Marcou 12 gols, sofreu 3. Saldo de 9 gols. Falta pro time de Rondonópolis. Você ligado na TV Centro-América de Rondonópolis. Tá curtindo o futebol na tarde deste sábado, torcedor do União. Tá feliz da vida com a campanha do time. Até agora. Tá o Anderson Canhoto, que vem pra bola, faz o levantamento lá na área e a bola vai direto pra fora. União que tem compromisso. Quarta-feira, Copa do Brasil recebe o Atlético Goianiense. Coincidentemente, é a terceira vez que as equipes se enfrentam na Copa do Brasil. E por ser um time de Série A, né, no ranking da CBF melhor colocado, o Atlético Goianiense joga pelo empate. O União precisa da vitória. Quarta-feira, 8h30 da noite, no estádio Lutero Lopes. Com certeza, o torcedor do União tá convocado. É Mato Grosso na Copa do Brasil. O União aí que vai disputar o campeonato. Precisa aí, pelo menos, 1x0 pra avançar de fase. Chegada do misto ali pelo lado direito. A descida com o índio. Vai dar o corte. Ficou no chão. Segue o jogo. Tirou o marcão, zagueiro do União. Na sequência ali, chegou também o camisa 4. O Daíl Júnior, que é capitão do time, botou a bola pra lateral. No detalhe pra você, o Pikachu. Davidson Pikachu, hein? Já passou praticamente o gabetão por todos os times do estado. Não todos, mas quase todos. É verdade. Tem rodagem. Ele que volta a ter oportunidade, porque tava cumprindo suspensão. Foi expulsa naquele jogo contra o Cuiabá. Retorna ao time. Time esse que tá um pouco alternativo. Você falava sobre a Copa do Brasil. Então, o Luciano Dias administra aí, até fisicamente, seus jogadores pra poder chegar mais inteiro também na competição nacional. Mas, do que a gente observa no plano tático, pelo menos, não tem nenhuma alteração. O time segue no seu tradicional 4-2-3-1. Os jogadores são bem orientados, sabem o que devem fazer. E assim se portam nesse início de jogo contra o misto. A bola acabou saindo pra lateral. Estamos chegando a três minutos. Primeiro tempo. Oitava rodada do Campeonato Mato Grosso. Depois desta oitava rodada, teremos mais uma apenas pra definir aí os classificados e os rebaixados. Chega o misto. Tentou cruzamento índio. A bola acabou parando no zagueiro Barão. O time do misto comandado por Ito Roque. Vem bola na área. Cruzamento, houve o desvio. Escanteio pro time Alvinegro. Torcedor do misto também em Cuiabá. Várzea Grande em todo o estado. Por todo o Brasil. Acompanhando a nossa transmissão no ge.globo.mt. 24 títulos estaduais, hein? O maior campeão matou pericência ao misto. Bola fica com o índio. Ali pelo meio, recebeu. Vai bater direto. A bola passou. Aí a direita da meta do goleiro Caio. E saiu os jogadores do misto. Até pediram que esse chute aí do índio, você revê novamente. Bateu de canhota. O goleirão só observou a saída do goleiro do União com 4 minutos de jogo. Eu lembro a você que a rodada amanhã, hoje só um jogo, hein? O misto e União no Dutrinha. Amanhã tem Nova Mutum e Luverdense, 4 da tarde lá em Nova Mutum. Dom Bosco e Primavera no estádio Dutrinha, 4 da tarde. 5 da tarde em Rondonópolis, Academia e Cuiabá. E também 5 e meia da tarde, Araguaia e Operário. Esse jogo também será realizado amanhã. Tem informação, Gabetel? Daqui a pouco você fala porque o misto chega. Olha o misto. Vai tentar passar pelo meio, enfiada de bola. Tentou ali pelo meio, não deu certo. Era a tentativa do jogador, que era o Giovani. A bola fica com o setor defensivo do União. Tenta sair do campo de defesa, trabalha essa bola. Tentou passar ali o Lucas Bahia. Conseguiu pela marcação. Trabalha a bola no campo de defesa e tenta sair lá de trás do time do União de Rondonópolis. Sempre lembro a você que está invicto no campeonato. Não perdeu nenhum jogo, hein? Olha a bola na fogueira. Estava pertinho ali da jogada o Igor Vieira. A bola foi alçada lá à frente no campo de ataque. Só a proteção do setor defensivo do misto com o jogador que é o Antony. Diga lá, Gabetel. Não, é só fazer uma observação. O índio começou muito bem lateral direito. Já participou muito. Vai dominar a bola agora. Inclusive, essa imagem dá para ver. Para quem é da geração mais atual, vai observar. Eu acho que notou isso. Ele parece o xamã. Cantor aí de funk, de rap aí da atual geração da música. Então, tem essa semelhança física aí com o músico lateral direito do misto. Então, só essa observação. Mas, em campo, começou já muito bem. Tocou muitas vezes na bola já. Camisa 2 do misto índio. É, as informações aí do Jonatas Gabetel sobre o índio. Já chegamos a seis minutos. Primeiro tempo. Estádio Presidente Dutra, o Dutrinha. Daqui a pouco tem informação aí para você. Mais da Copa do Brasil. Porque nós não temos apenas o União na Copa do Brasil. O Cuiabá joga quarta-feira em Águia Branca. Cidade do interior do Espírito Santo. Amanhã, inclusive, será um dos destaques de uma reportagem especial no Esporte Espetacular. É, o jogo do Cuiabá contra o Real Noroeste. Quarta-feira, esse jogo, oito e meia da noite, ao vivo no Esporte TV. É, você vai poder acompanhar no Esporte TV. Real Noroeste, Cuiabá, quarta-feira pela Copa do Brasil, ao vivo. A bola fica com o time do União. Tentou ali, acabou cortando o zagueiro Matheus Lima. Segue o time de Rondonópolis no ataque. A bola cai aqui pelo lado direito com o Camargo. Toca a bola, tentou passar ali pela marcação. Não conseguiu, ficou colateral. Agora o Anderson Canhoto. Ainda a bola não chegou a sair. O misto tenta sair do campo de defesa. Está pressionado. A bola volta com o Anderson Canhoto. Agora lá pelo meio. A bola fica com o Alex Najib. Já toca pelo lado esquerdo com o Sendeski. Pedalou lá o Pikachu, hein? É o Pikachu. O Pikachu quis enfeitar ali, mas a bola acabou saindo lateral para a equipe do misto. O outro representante de Mato Grosso na Copa do Brasil é o Operário de Várzea Grande, que vai jogar contra o Criciúma, time de Série A, hein? Esse jogo no dia 28 de fevereiro, na Arena Pantanal, também 8h30 da noite, com transmissão do Sport TV. Operário e Criciúma, que agora está na Série A também. A gente vai falar muito de Copa do Brasil, porque no meio de semana será aberta aí a Copa do Brasil, a competição mais democrática do país. Daqui a pouco tem uma pergunta também, Gabetel, sobre a Copa do Brasil. O misto chega, recebe a bola lá no meio. O Guilherme Teixeira voltou. A bola fica com o Andrei. Recomeça a jogada pelo lado direito, sempre pelo lado direito o misto. Recebeu, apareceu o Giovani. Tocou curtinho para o Andrei. Toca a bola no campo de ataque, o alvinegro. A enfiada de bola lá pelo meio. Bola lançada para o Cris Magno. Dominou, passou, ele recebeu para o Andrei. Bateu o Andrei. Pegou mal nessa bola. Pegou mal demais na bola, por falar nisso. Esse chute aí do jogador mistense. Você acompanha novamente de canhota. Faltou pontaria aí, hein? Faltou pontaria, mas o misto já mostra a organização. Mostra que quer chegar tocando a bola de pé em pé. E isso até um ponto positivo comparado ao jogo contra o Araguaia, em que o misto saiu vencedor, porém, muito mais na base da emoção, muito mais na base do sufoco do que de fato organizado. Lógico que lidou com os desfalques, tem alguns retornos importantes hoje. Mas é interessante, é importante que o time do Ituroc mostre justamente essa organização, porque com certeza pega um adversário muito difícil, que por mérito é o líder do campeonato matogrossense. Verdade, Igor Vieira rapidão acionou ali o Cris Magno. Desce o zagueirão, Odail Júnior. Recomeça a jogada pelo lado direito com o Índio. Voltou para o Odail, que é o capitão do time. Vai tentar pelo meio? Não, preferiu voltar com o Andrei. Passa pela marcação, voltou Odail, enfiada de bola lá pelo meio. A bola para o Giovani. Ele trabalha o misto, a bola no campo de ataque, a bola acabou saindo. Acompanhando a nossa transmissão, o Albino em Diamantino, ligado na Centro-América, misto 1x0, hein? Bora União, vamos ganhar Joaquim de Guiratinga, está apostando 2x0 aqui. Alô, você ligado na TV Centro-América de Rondonópolis, Rondonópolis e toda a região. Guiratinga, Itiquira, Ouro Branco, Jaciara, Jucimeira, Dom Aquino, é, Campo Verde, Primavera do Leste. Poxo Orel, valeu pela companhia, hein? Todos ligados aí na região de Rondonópolis, na TV Centro-América. O juizão pede para voltar um pouquinho mais atrás. E aqui o José Mansueto, Gabertel do CPA1, diz. Boa tarde, uma ótima transmissão. Vamos ver se chover, se o serviço que fizeram no Dutrinha vai ser aprovado. Está todo mundo na expectativa, né? Porque tem que esperar chover, né? Para ver se a drenagem aí vai suportar. Flávio. Letícia Paris com as informações do União. A gente, claro, está destacando bem esse time bem alternativo aí do União para o jogo de hoje. Chamou a atenção na escalação do técnico Luciano a respeito da ausência do atacante Douglas Natan, que foi inclusive o autor do gol da última partida que garantiu a vitória contra o Primavera. Ele disse que no segundo tempo do último jogo o Douglas Natan acabou sentindo, então por isso hoje acabou ficando fora aí da lista. É grande, grande destaque do União. O revelado pelo União já jogou no Fluminense, já marcou dois gols e fez lá contra o Primavera, como destacou bem a nossa Letícia Paris. Falta para o misto, aponta o árbitro em cima do Giovanni, estava pertinho da jogada e tem pressa o misto. Falta já cobrada aqui pelo lado esquerdo o Igor Vieira, está com a bola pelo meio, enfiada de bola ali. Cris Magno recebeu o Igor, bateu de canhota para fora, para fora essa bola do Igor Vieira. Apareceu bem, hein? Primeira descida realmente de ataque do Alvinegro. Mais uma boa jogada trabalhada, pé em pé. Igor Vieira que tem essa característica de ser incisivo dentro da área, aparecer muito bem posicionado. Não pegou bem de perna esquerda, mas a defesa do União já mostra ali um pouco de dúvida. O camisa número 3, o Barão, que hoje entra no lugar do Lucas Silva, teve dúvida em relação ao posicionamento do Camargo. Eles até ficaram muito próximos um do outro. Isso possibilitou a ultrapassagem de velocidade do Igor Vieira, então faltou esse ajuste de marcação aí da parte do União. Olha a tabela aqui, triangulação do ataque mistense. A bola fica com o Cris Magno, que é conhecido como Cris Mágico. É, marcou gol e foi lá para a namorada, né? Comemorar com ela na beira do alambrado aí. Ela que veio de Porto Alegre no último jogo do misto. Olha, o Alain Pierre, Gabetel, pergunta aqui. Alô, Alain, está sempre ligado nas nossas transmissões? Está pedindo para a gente explicar as próximas fases do campeonato, porque alguns times já vão direto para a semifinal. No caso, os dois primeiros, né? O primeiro e o segundo colocado. Isso, é regulamento, né? Regulamento da FMF para o Campeonato Mato Grossoense já há alguns anos, em que o primeiro e o segundo colocados, eles justamente classificam direto para a semifinal e ficam aguardando. Aí tem uma fase que é chamada de quartas de final, mas são entre quatro clubes, né? Que é justamente entre o terceiro e o quinto colocado. Eles se enfrentam para poder fazer... E vem o misto. A chegada do misto acabou tirando ali o lateral Camargo, bota a bola para a linha de fundo. Escanteio para o Alvinegro. Rapidão para completar. Só para completar, então, depois tem essas quartas de final, né? Entre esses quatro times que vão justamente pegar, definir quem enfrenta os semifinalistas que já estão aguardando os seus adversários. Aí, portanto, as explicações de Jonathans Gabetel. Escanteio para o misto. Já cobrada a bola, fica com o Giovani. Vai mandar a bola na área. Tirou lá atrás o zagueiro Marcão. O rebote cai ali com Igor Vieira. De novo, bola na área do misto. Tenta lá na frente. Opa, o juizão mandou seguir, hein? Mandou seguir. Torcida do misto ficou pedindo um possível pênalti. Daqui a pouquinho a gente vai ver aí novamente a imagem. Se foi ou não. E segue o jogo. Vem a equipe de Rondonópolis. União com o Sendesky pelo lado esquerdo. É Pikachu que está acabando. É o Pikachu, hein? Agora Sendesky. Vem bola na área cruzada. Dominou. Atrapalhou ali o Anderson Canhoto. E atrapalhou o ataque colorado. O misto vai tentar dar resposta. Lá pelo lado direito. Mas a bola acabou saindo. Se atrapalhou ali no ataque União, né? O Canhoto. Ó o lance. Vamos ver o lance. Na verdade o lance de possível pênalti. Faz a proteção ali o Camargo. Não, não, não. Pra mim não teve o toque. Ele vai no vazio o Camargo. Mas aí quando o Odaíl percebe que tem esse chute no vácuo aí no vazio. Ele se lança ao solo. Pra mim nada. E só pra fazer uma correção, na verdade fazem as quartas de final do Mato Grossense. Entre o terceiro e o sexto. Terceiro, quarto, quinto e sexto. Avançam também. Então fica só esse ponto aí do regulamento do nosso estadual. E os dois últimos são rebaixados. A bola fica com o time de Rondonópolis. Geandro caminhou. Tentou passar pela marcação. A bola acabou saindo. O misto agora vem pra tentar dar resposta. O Alvinegro. Lançamento à frente. Chega aí. Bateu direto ali. O jogador Guilherme Teixeira. Mas ouviu o desvio. Tá caído aí o Guilherme. No momento em que ele ia finalizar. Olha que lançamento aí do Cris Magno. Viu bem o Guilherme Teixeira. E foi travado na hora pelo zagueiro Marcão. Escanteio para o misto. Torcedor Alvinegro vai junto. E você ligado na tela da Centroamérica e no ge.globo.mt. Curte todas as emoções do campeonato estadual. Estamos na oitava rodada. 15 minutos, hein? 0 a 0 por enquanto. Escanteio de novo. Sempre cobrado igualzinho ali, né? O Giovani fica esperando a bola. Toca curtinho. Olha lá. Giovani. Vai mandar a bola na área. Subiu de cabeça. Zaga do União. Corta o perigo. Acabou de novo na sequência o Pikachu tirando. Volta a bola com o Igor Vieira. Recomeça a jogada ao misto. Tenta pressionar no campo de ataque índio. Tá com a bola. Ele faz o cruzamento. Manda a bola na área. O desvio. A bola ficou ali tranquila para o zangueirão do Colorado. O time de Rondonópolis. O Anderson Canhoto tá aí com a bola. Ele vai tentar sair do campo de defesa. Prende a bola. Passou pela marcação. E sofreu a falta. Marcada pelo Rodrigo da Fonseca. Que vai mostrar cartão amarelo para Igor Vieira. Olha lá. O Igor não se conforma. Mas o juizão marcou a falta. No replay para você aí. A falta cometida em cima do atacante do União. Anderson Canhoto. Ele deixou o cotovelo. O braço aberto. Isso. A falta existiu sim. Ele tenta proteger com o corpo. Mas abre demais o braço. Sobe demais o cotovelo. Pega. Falta bem marcada. Na minha opinião também cartão amarelo. Bem aplicado. Mas a gente tanto pediu. Tanto esperava um bom jogo. E começou bem. Começou promissor esse... No pique. É muito promissor esse jogo entre misto e União. Dá para perceber da parte do União que não se acanha. Apesar de jogar fora de casa o time não recua. Prova disso foi justamente esse contra-ataque rápido do misto. Uma linha muito alta do União permite esse contra-golpe em velocidade. Isso prova que o time também vai buscar o resultado. Vai buscar a vitória. Não vai ficar só esperando o seu adversário. Porque quer classificar. Quer garantir hoje essa vaga na primeira colocação do estadual. É isso aí. Igor Vieira. Cartão amarelo. O primeiro cartão amarelo do jogo. Você que está acompanhando a nossa transmissão. Não só em Mato Grosso, mas em todo o Brasil. Sinta-se abraçado, hein? Ligado no GE.globo.mt. E também na tela da Centro-América. Todas as emoções do futebol matogrossense. O pessoal está trabalhando na ambulância do pronto-socorro de Cuiabá. Isaías e o Marcos. Ligados na nossa transmissão. Valeu. A bola fica com o União Anderson Canhoto pelo meio. Perdeu a bola. O atacante do União. É a vez do misto dar a resposta. Tentar sair do campo de defesa. Aqui pelo lado esquerdo desce o alvinegro. Igor Vieira. Já passou o lateral. Antony. Está livre aqui do lado esquerdo. Ele preferiu um pouquinho mais lá pelo meio. Andrei apareceu. Prende a bola. Caminha o camisa 17. Andrei vai inverter o jogo lá do outro lado. E não dominou o índio. Pediu desculpas aí o índio. Daí fica difícil, né? Fica difícil o índio. Olha uma pergunta legal aqui, Gabetel. Flávio e Jônatas. Vocês acham que o União tem chance de classificar na Copa do Brasil? O Igor Silva de Cangas, Poconé. Cangas é um distrito ali de Poconé, hein? Valeu. Obrigado pela audiência. Daqui a pouco o Gabetel responde porque a União está no ataque. Estava no ataque. Diga lá, Gabetel. Consegue passar pelo Atlético Goianiense? Olha, a missão é bastante difícil, mas empolgado pela campanha no estadual. Líder de um campeonato. Vai lá, Flávio. A chegada do time de Rondonópolis pelo meio. Tira o zagueirão. Chega o índio. Na verdade, tirou a bola para a linha de fundo. Com perigo, chega o Colorado. Você vê no detalhe, Lucas Bahia estava com a bola. Ele faz o cruzamento, tentou lá pelo meio e a bola. Chegou o índio. Se não o Pikachu. Ah, se não o Pikachu, poderia ir para a rede, hein? Escanteio para a União. 19 minutos, primeiro tempo. O jogo é bom no estádio, presidente Dutra. Autorizado Anderson Canhoto. O tescanteio, bola na área fechadinha. Houve o desvio da zaga. Segue a União em busca da bola. Na batida, a bola foi para fora do estádio. Esse chute do Lucas Bahia pegou muito embaixo na bola. E você vê no detalhe de novo. A bola sobrou para ele. É de canhota. Aí não, hein? A bola foi para fora do estádio. Diga lá, Gabetel. Para concluir, o jogo é tão bom que não dá para alongar muito. Mas a União está empolgada pela campanha de liderança do Mato Grossense. Com certeza vai tentar levar isso a campo. Precisa da vitória. Joga como mandante. Mas pelo regulamento precisa vencer. Então vai ter que se expor um pouco. Isso dificulta ainda mais a missão. Mas é possível. Bola na área. Chegou. Deu um soco na bola. O goleiro Jefferson. Chegou a União. Na batida, a bola do Camargo. Foi desviada. Novo escanteio para o Colorado. Aos poucos, a União melhora no jogo. Jefferson, ó. Teve trabalho no detalhe aí. O goleirão, hein? Do misto. Jefferson Gomes. 20 minutos. Escanteio. Daqui a pouquinho, a Letícia. Porque tem escanteio. O time de Rondonópolis. Está em busca do seu primeiro gol. Thiago Primão está com a bola ali para a cobrança do escanteio. Já autorizado para a cobrança. Escanteio para o Colorado. Bola fechada na área. Tranquila para o goleiro Jefferson. Diga lá, Letícia. O Luciano Dias bem enérgico aqui desde o começo do jogo. Bom, como a gente disse, eles vêm precisando dessa vitória mesmo para já garantir essa classificação na liderança, né? Agora, a pouco, ele chamou o Lucas Bahia, chamou o Thiago Primão para conversar e disse. Eu quero que vocês fiquem com a bola. Vamos rodar a bola. É o perfil do Luciano Dias. Falta para o misto. Deu a impressão que ele ia mostrar um cartão amarelo. Mas ali, a comissão técnica do misto, a gente vê o lance do Anderson Canhoto em cima do Antony. E a comissão técnica, a torcida, foi para cima do juizão pedindo um cartão amarelo. Mas só a falta marcada. Opa, não pode. Daqui a pouquinho a informação da Gabriela. Diga lá, Gabetel, mereceu o amarelo ou não? Quem deu o amarelo aí para o árbitro foi o Itu Roque, né? Ele foi para cima, reclamou bastante, achou que deveria ser advertido. Eu acho que não foi para cartão, não. Falta de jogo, foi parado ali mais duro. Mas, para mim, é uma falta tática mesmo para justamente parar esse ataque do misto. Vamos para a cobrança da falta. Falta no ataque para o mistão alvinegro. Na bola está o Giovani. Vem para a cobrança de Canhota, mandou a bola na área. Acabou cortando o zagueiro Marcão. Na sequência, ela atirou Anderson Canhoto ajudando o setor defensivo. O misto preferiu voltar lá atrás com o índio. Diga lá, Gabriela. Eu ia falar sobre o Itu Roque, que ele estava tranquilo, de boa, passando as orientações. Mas, na falta, que foi bem perto dele, ele e a comissão técnica se exaltaram bastante. O Itu Roque está orientando os jogadores, mas na tranquilidade, viu? Vai contigo. Olha a bola na área, tranquila, para o goleiro Caio. O jogo é lá e cá, hein? Olha, Flávio, estou assistindo o jogo em Várzea Grande. Torcendo para o misto, 2x1. Não colocou o nome aqui, mas deixa eu ver se tem aqui. Lucas do Rio Verde, secando o misto. O Malaquias, a chegada do União aqui pelo lado direito, recebeu Anderson Canhoto. Vai bater de canhota no canto. Jefferson defendeu o goleiro do misto. A bola tinha endereço certo do Anderson Canhoto. De canhota, ó. A bola quicou no morrinho e quase engana o goleiro do misto. Escanteio para o União. O jogo melhora bastante. Neste primeiro tempo, vamos para a cobrança do escanteio, 23 minutos. Vai ter alteração já no União, hein? Letícia. E vai sair o camisa 10, Thiago Primão, para a entrada do 19 Padu. Já está ali na beira do gramado, esperando para entrar. Escanteio já foi cobrado. Rapidão, Anderson Canhoto. Sem desqui, levantou a bola na área. De cabeça escorou. A bola foi tirada pelo zagueiro Odair, o Júnior. Insiste o time de Rondonópolis. A bola foi despirrada, subiu, ó. Se complicou a zaga do misto. De primeira, a bola foi embora. O Pikachu mandou essa para fora. Agora sim a informação, Letícia. A gente vai descobrir o motivo daqui a pouco, né? Se é uma questão técnica ou se sentiu ali. Mas o Thiago Primão, camisa 10, está saindo para a entrada do Padu, número 19. Portanto, o Padu entra na equipe do União de Rondonópolis. Quase 24 minutos. Eliseu está ligadinho na TV. Se é a Rondonópolis, está dizendo 2x1 aqui para o time do União. Então, valeu, Eliseu. Sempre ligado nas nossas transmissões. Será que sentiu? A Letícia vai conseguir apurar com certeza, mas é uma mudança de característica. O Padu, que é o titular do ataque, ele é centroavante, camisa 9, mesmo clássico. O titular desse ataque do União começou hoje no banco poupado. Então, tem uma mudança clara de característica, já que o Thiago Primão é aquele clássico, camisa 10. A gente vai ver agora como vai se portar esse time. Mas, aparentemente, faz ali um segundo atacante, um pouco mais recuado mesmo, o Padu, e justamente na posição do Primão. A bola fica com Igor Vieira. Tenta pelo meio, enfiada de bola. Chega o misto. Guilherme faz o cruzamento. Fraquinho, tranquilo, para o goleiro Caio do União. Quase 25 minutos. Zero misto, zero União. Iturroque, que é treinador, já passou pelo misto. Ele que é de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, lá na nossa região. Fernandópolis, meus pais estão ligados, né? Seu João, dona Veronice, aquele abraço. Estão lá em Fernandópolis acompanhando. Região de Iturroque, que é de Rio Preto. Diga lá, Letícia. Temos a resposta para a dúvida aqui, a alteração. Tiago Primão realmente sentiu a posterior da coxa, saiu até do campo andando bem devagar ali. Essa é a razão da substituição. E a preocupação na Copa do Brasil aí, quarta-feira? Preocupa, ele é um jogador muito importante. O Camisa 10, acredito que é até o único no elenco que faça, de fato, essa posição. Tem o Douglas Natan também, que pode cair por ali, mas preocupa. Ele é um jogador muito importante. A bola passa muito pelo pé dele. Inclusive, esse crescimento ofensivo do União agora nesse jogo passou por ele. Também pelo Anderson Canhoto, que é um jogador bastante importante. Ficou de fora das últimas duas rodadas ali, se recuperando fisicamente. Mas aparece muito para o jogo. Essa evolução passa também pelo Camisa 11 do União, que melhorou bastante na partida. O jogo segue. Tirou lá o jogador do União, deu um picão na bola ali, o Lucas Bahia. A bola se perdeu para a lateral. Você que está acompanhando a nossa transmissão, o Arthur e o Nando, torcendo para o misto. Legal, valeu pela companhia aí. Também o César Delgado, operariano no bairro Cristo Rei. O Batman, apelido do garotinho aqui, em Cuiabá, ligado na Centro-América, ali, torcendo para o misto. Quase 27 minutos. Você acompanha esse jogão na tela da Centro-América e no ge.globo.mt, o nosso site. É, pela internet você acompanha, pode mandar o link para quem você quiser. Está torcendo para o misto? Está torcendo para o União? E chega aí, ó. Igor Vieira vai inverter o jogo lá para o Índio. Antes que ele chegou, o Anderson acabou tirando o perigo, na verdade, o Sendesky. Agora sim, chega o misto de novo pelo meio. Tenta chegar, Serginho, lança a bola aqui para o Antony, pelo lado esquerdo, ele domina. E ficou com o lateral, na bola estava Anderson Canhoto. Mandou a bola para a lateral, cobrou rapidão, Igor Vieira, manda de novo. Bola na área, tirou o zagueirão. Tenta ficar o rebote ali, não, não conseguiu. Na saída de bola, Alex Najib foi derrubado. Falta para o União, ligado na nossa transmissão em Loulé. Portugal, acompanhando o Colorado. É de Rondonópolis, mas mora em Portugal. Cadê o nome? Não temos o nome, Dereck? Axley, Axley está em Portugal, torcendo para o União. Valeu pela companhia. Ana Vitória, família do Alex Najib, em peso, assistindo a transmissão em Ilha Bela, litoral norte de São Paulo. Bela cidade, hein? Já estive a Ilha Bela, é, torcendo para o União. Ana Vitória, a equipe da família aí do Alex Najib, em campo, jogador do União. A bola fica ainda ali no campo de ataque, ficava, né? Com o Padu nessa disputa de bola, melhor para o misto. Desce o Alvinegro, tenta passar pela marcação ali pelo meio. Acabou voltando o Guilherme Teixeira, recomeça a jogada. Chega o Alvinegro com perigo. Índio passou, bola na área, lançada. Fica tranquila para o goleiro Caio. Sabe quem deve estar acompanhando também? Com certeza, Flávio. Quem? Seu Clóvis, nosso companheiro de TV Centro-América. Conversei com ele ontem, ele falou assim, ó, para mim, matogrossense, é compromisso. Eu adio tudo que tiver, eu desmarco, eu assisto todo sábado. Eu falei, então é isso, vai ficar com certeza o seu abraço na transmissão. Eu sei que ele é palmeirense, mas aqui em Mato Grosso eu ainda não sei para quem o Seu Clóvis torce. Eu acho que ele torce para todo mundo, hein? Porque ele falou que independente do jogo, ele está lá assistindo. É isso aí, o que vale é torcer. Lançamento de bola, chega o União com perigo. Bola lançada, Fernanda Krieger, assistente. Um marca impedimento de ataque do Colorado. Flávio? Diga, Gabriela. Você falou da Fernanda Krieger, antes da bola rolar eu conversei com ela, ela que estava na final da Supercopa e ela disse que foi um momento muito especial da carreira dela, com um jogão de bola e agora é ela aí, apitando aqui essa partida misto e União. Ela é a bandeira, assistente Fernanda Krieger. Está se destacando, né? Vai levar o nome de Mato Grosso com certeza nas competições nacionais. A bola com o Camargo, União no ataque. Anderson Canhoto, um pouquinho de dificuldades para passar pela marcação ali do jogador mistenso. Ele preferiu voltar um pouquinho mais atrás para o Geandro. Geandro está com a bola. Ele domina e volta para o campo de defesa. O Lucas de Rio Negrinho, Santa Catarina. Está ligado na nossa transmissão. Está torcendo para o União, né? Está torcendo para o União. Está torcendo para o União marcar um gol. Valeu você que está aí em Santa Catarina, o Lucas. Você pode participar da nossa transmissão, mandando a mensagem pelo WhatsApp. Daqui a pouquinho o número na tela para você. Aí já o nosso, o seu charado, Lucas, já apertou o botão lá. O WhatsApp aí, 6599998-6555 para você participar da nossa transmissão. Jonatas Gabetel, 0x0 por enquanto, mas eu acho que já merecia ter saído um gol, hein? Merecia, com certeza. O jogo é bom. É o famoso lá e cá. O misto começou melhor, começou com as melhores oportunidades. Chegou finalizando já logo no início, mas a União entendeu, interpretou bem o Luciano Dias nessa partida e melhorou no confronto, né? Também chegou com muito perigo. Falta ali o capricho mesmo no último toque, na finalização para poder sair esse gol, mas está amadurecendo. A expectativa, com certeza, é de um intervalo com gol, pelo menos umzinho, né? E só para ficar registrado aqui, sobre esse posicionamento, a disposição do misto, tinha uma dúvida se o Serginho, que pode fazer o volante e o zagueiro, como que ele entraria se numa linha de três ou numa linha com quatro no meio de campo, ele faz mesmo quatro ali, faz o primeiro volante. Só precisa entender um pouquinho mais e aproximar do Andrei. Está um pouco espaçado ali os dois meio-campistas do misto, não pode dar esse espaço que eles estão dando para o Canhoto, também para o Pikachu, o Thiago Primão, que saiu, mas também estava com um pouco de liberdade, então precisa desse ajuste, mas fica registrado aqui. E no ataque, né? Cris Magno, que recebeu essa oportunidade, ele faz mesmo uma dupla de ataques, dá até para ver ele disputando essa bola junto do camisa nove, o Guilherme Teixeira, né, Flávio? A bola fica com união no campo de ataque, Anderson Canhoto está com ela pelo meio, a bola foi recebida ali pelo Geandro, recomeça a jogada o time de Rondonópolis, Alex Najib, torcida da Ilha Bela para você, pelo lado esquerdo, Sendeschi, aí tocou a bola para o Pikachu, David Pikachu, está com ela, apareceu ali para receber a bola, o Padu vai tocando a bola o time de Rondonópolis, trabalha essa bola no ataque. E por falar do Cris Magno, o Marcos Teixeira mistense em João Pessoa, na Paraíba, alô, João Pessoa, o Marcos Teixeira está dizendo que o Cris Magno não pode ficar no banco não, chega o União, recebeu o Anderson Canhoto, se girar é perigo, girou, só que bateu em cima da zaga do misto, sai jogando lá o time Alvinegro e a falta foi marcada, é o Cris Magno, segundo o torcedor, que tem que ficar como titular nesse time, também o Chavim de Rondonópolis está ligado, torcendo para a União, Marvin de Várzea Grande, nasce ligado na Centro-América e está dizendo que o misto vai ganhar. É, uma boa partida, o Cris Magno de fato é um jogador importante, ele ganhou moral depois do gol da vitória sobre o Araguaia, ele tem história que no futebol de Mato Grosso, tem uma passagem muito marcante pelo Nova Mutum, passou pelo Luverdense, agora defende as cores do misto e ele pode atuar tanto fazendo o segundo atacante, como o meia flutuando ali pela zona central, hoje ainda pegou pouco na bola, mas é um jogador que com certeza desperta atenção e além do misto, mas desperta atenção da marcação do União. A bola fica no meio campo, a bola com o jogador que é o Andrei, rolou rapidão para o Matheus Lima, zagueirão, Antony acionou o Igor Vieira de novo, Antony tentou, ameaçou a pedalada, bela jogada, mandou a bola na área do outro lado, chega Marcão, zagueiro para tirar o perigo para o time colorado de Rondonópolis, já botou velocidade e o Pikachu foi acionado lá pelo lado esquerdo, ele caminha, deu um breque, tenta passar pela marcação, acabou voltando, mas sofreu a falta, falta em cima do Pikachu e vai sair mais um cartão amarelo, hein? O Daíl Júnior, capitão do misto, foi amarelado, segundo cartão amarelo, ele não gosta, claro, do cartão amarelo, ele estava na jogada, você revê o lance aí, ó, pisou no pé ali, hein, do Pikachu. Eu achei um pouco exagerado, na verdade, ele tem até um cuidado em cima de não agarrar, não puxar a camisa, tem um toque por baixo, mas o Pikachu valoriza bastante ele que está no solo, mas achei que ele deu uma valorizada, teve o toque, foi falta, mas por não se tratar de uma jogada promissora, não estar numa área de perigo, não sei se teve essa intensidade toda para o cartão amarelo desse agora aplicado para o Daíl Júnior. Flávio? Diga! E o Turoque reclamou muito desse cartão, viu? Diz que foi lance normal, não foi na bola, nada demais, viu? É, dois jogadores pendurados, né, do time dele, daí preocupa. Nos confrontos gerais, aí no detalhe para você, o técnico do misto Ito Roque, segundo o historiador Sérgio Santos, 146 confrontos, o misto venceu 56, União 34 vitórias e 56 empates entre os dois times na história do futebol, em todos os confrontos envolvendo as duas equipes. Faz um tempinho que o misto não ganha, hein, Flávio? É. Desde 2008, naquela final do Mato Grossense, o último título, inclusive, estadual do misto, exatamente, venceu por 1x0 no Lutero e depois disso nunca mais venceu pelo estadual. Cinco vitórias do União, outros cinco empates. Então, além de tudo que envolve essa partida de hoje, de classificação, encaminhar vaga no mata-mata, também tem a quebra desse jejum que já faz bastante tempo que está perdurando. É, em 2008, o primeiro jogo ficou 0x0 na capital, misto e União, União e o misto venceu o União 1x0 no Lutero Lopes, no jogo da volta, o gol do Evandro, zagueiro Evandro marcou o gol do título do misto, o último, em 2008, o misto que tem 24 títulos estaduais, o maior, por sinal, né, que conquistou mais títulos e chega o União, bola pelo lado esquerdo, caminhou, vai bater, bateu pra fora essa bola do União, chega com perigo, o Colorado de Rondonópolis, mais uma vez, 36 minutos, esse chute do Lucas Bahia. Já a União de Rondonópolis, olha só, foi campeão Mato Grossense só uma vez, em 2010, no dia 28 de abril de 2010, depois de 36 anos, 3x2 no Operário, no Lutero Lopes, lotado, dois gols do Valdir Papel e um do Leonardo e sabe quantos, vocês já sabem, eu nem vou perguntar pro Gabertel que ele tá olhando a minha cola aqui, 12 vice-campeonatos do União, hein, 12 vezes. É atual, bi-vice, né, em 2023 e 2022, perdeu ambas pro Cuiabá e se credencia pra chegar em mais uma final. E contra o Cuiabá, hein, não sei. Possivelmente também, é, o que deve ser o segundo colocado aí, briga por isso. Pelo meio, Anderson Canhoto recebe enfiada de bola aqui pelo lado direito. Chegou o Camargo, evitou a saída, cruzamento, pode sair o gol, pra fora o desvio do zagueiro, escanteio. O Pikachu teve tudo para abrir o placar para o União. Olha essa bola aí, pega essa bola aí, ó, ele ia finalizar, ó, e chegou lá o índio, botou a bola pra linha de fundo, aliás. Escanteio, já cobrado pelo time de Rondonópolis, que chega com perigo de novo. Camargo vai cruzar, bola, novo escanteio para o União. Olha só como varia muito o ataque do União, né. Prova disso, essa jogada agora gerou uma confusão gigante na marcação mistense e varia muito esse sistema ofensivo. Ora o Pikachu desce para a direita, ora ele aparece no meio, o Anderson Canhoto depois centralizado. Na jogada anterior a gente viu o Lucas Bahia puxando para a direita e o Padu centralizado. Então varia muito esse sistema ofensivo e isso gera uma dúvida tremenda na marcação do misto. Escanteio Camargo na bola, chega o time de Rondonópolis, União, bola na área, o desvio. A bola fica ainda com o Lucas, passou pela marcação. Olha só, rasteira esse cruzamento, mas houve o desvio, a bola saiu para a lateral. Chega o União com o perigo para tentar marcar um gol na primeira etapa. 38 minutos. E o jogo quando é bom passa rápido, hein. A bola acabou saindo para a lateral. Goleiro Jefferson Gomes vai ser atendido aí. E agora há pouco a gente citou a questão de Cuiabá e União. Olha só, em 2022, Cuiabá 4x0 na ida e 3x2 Cuiabá em cima do União na volta. 2023, 1x0 Cuiabá na ida e 2x0 Cuiabá na volta em 2023. Então, se novamente tivermos uma final entre Cuiabá e União, ou União e Cuiabá, vice-versa, será a terceira vez seguida a final entre os dois times. E, curiosamente, nós temos a campanha com União 19 pontos, primeiro colocado no campeonato, Invicto e o Cuiabá, o vice-líder, com 15. Tem tudo para se encontrarem novamente numa final, hein, Gabetel? Sim, com certeza são favoritos aí para chegar na final mais uma vez. Mas, nesse meio do caminho, vão ter adversários bastante importantes. O próprio misto se credencia para chegar bem no Matamato, Luverdense. A gente sabe que a próxima fase, quando o Matamato Grossense afunila, é outro campeonato, né? Então, entram outros fatores. O fator emocional conta muito. Então, de repente, um favorito pode cair nesse meio do caminho. Então, muita coisa pode acontecer na sequência. E acho que o jogo de hoje é, inclusive, dois cotadíssimos para chegar nessas fases agudas aí do estadual. Mais uma falta marcada para o time do União de Rondonópolis. O Marcos Fanaia, de Tangará da Serra, tá ligado? Sou Cuiabá, mas curto o campeonato. Parabéns pela transmissão, valeu. Estamos aqui, Karen e João Felipe. Bonita foto, né? O garotinho com a camisa do misto. E tá aqui, ó. Um abraço para a torcida da Vila Operária de Rondonópolis. Está lá no Renato, né? O pessoal reunido lá no estabelecimento comercial do Renato. O Raul Xavier torcendo de pertinho do Lutero Lopes para o União. Bora, Colorado, você rever o lance aí que originou a falta. Muitas mensagens chegando, hein? Araputanga, Augusto Aires. Tá torcendo para o misto. Valeu, vocês de Araputanga. Vamos para a cobrança de falta para o União de Rondonópolis. Já passamos de 40 minutos. Primeiro tempo, você ligado na tela da Centroamérica e no ge.globo.br. Emitei o nosso site. Vamos para a falta para o União. Anderson Canhoto e também o Camargo na bola. Camargo fez o cruzamento. A bola acabou parando no zagueiro do misto. A bola volta para o Anderson. Deixou passar. A bola acaba voltando lá atrás. Olha, muita gente acompanhando a nossa transmissão. Ligadinho em Rondonópolis. O Admilson. 2 a 0 para o União. Chega o União, ó. Tá com a bola. Dominou, bateu. Pegou muito embaixo na bola. Ela subiu e foi embora. O senhor Léo está em Cuiabá. Hoje é aniversário dele. Está fazendo 84 anos. É um abraço, então, seu Léo. Parabéns aí, hein? Felicidades para o senhor. 84 anos. Alô, Flávio Santos. Põe na conta. É, Major. Está assistindo em Primavera do Leste. Misto e União. Valeu, Major. Também, deixa eu ver aqui. No bairro do Porto. Parabéns pelas transmissões. Vem acompanhando daqui do Porto. Dona Sônia. Alô, Dona Sônia. Aquele abraço, hein? Que bacana, né? Muita gente acompanhando a nossa transmissão. Valeu. A bola fica aqui pelo lado direito do campo de ataque. Durião foi derrubado ali. Opa! Ficou bravo aí o Geandre. Sofreu a falta e já partiu para cima. E levou o amarelo. Levou o amarelo. Camisa 5 do Durião. E também o zagueiro, o Matheus Lima. Do misto. Opa, expulsão. Foi expulso. Camisa 11 do União. Anderson Canhô. Deve ter dito alguma coisa para o árbitro ali, hein? Subiu o cartão vermelho para o Anderson. Apareceu o amarelo mesmo, será que não? Vamos ver ali. Eu acho que foi o amarelo para o Canhô. Amarelo, né? Amarelo também. Mais um amarelo, hein? Opa! Mais um agora. Nossa, agora ficou difícil eu notar aqui, hein? É, o pessoal na beira do campo vai ter que ver certinho. Mas distribuiu amarelos ali o Rodrigo da Fonseca. Muito por conta da confusão, né? Se formou ali, de repente, um... A gente até vê no replay. Domínio de bola. O próprio Serginho faz a falta. É uma falta dura em cima do Giandro. A bola já está rolando. Mas... Numa pancada. Pois é. Depois chega o zagueiro do misto ali para tomar as dores. Enfim, achei necessário esse movimento. Numa pancada, só quatro cartões. Eu até... Opa! Numa fogueira danada ali com o perigo. Eu até me confundi porque eu tinha muito camisa vermelha ali. Eu me empolgui aqui e achei que tinha saído um vermelho lá. Agora, ó. Amarelo. Agora sim. Agora saiu. Agora saiu o vermelho e vai tentar agredir o árbitro, né? O camisa 15 ali. O Serginho expulso. É, agora foi expulso o Serginho. Ele fez uma falta ali. O árbitro perdeu o controle do jogo. Essa é a verdade. Eu ia falar isso agora. Perdeu o controle do jogo. Exato. O Rodrigo da Fonseca perdeu a mão ali. Deixou muita situação esquentar. E perdeu, para mim, perdeu o controle da partida. Aquele momento de distribuição de cartões ali. Esse lance mesmo foi muito exagerado. E ele já tinha amarelo. Já tinha amarelo. É, foi pelo segundo amarelo que ele tomou o vermelho. Foi uma falta para parar, mas valorizou demais, né? O camisa 13 do União, o Barão. E aí acabou na expulsão, mas perdeu o controle mesmo do jogo árbitro. É, não. Ele seria o amarelo, mas ele já tinha o amarelo. Então, o segundo originou o vermelho, né? E ele, o árbitro, é o mesmo Rodrigo da Fonseca. É o que deu o pênalti semana passada para o operário, já nos acréscimos contra o Dom Bosco. Informação. Clima bem quente aqui. Muitas reclamações por parte da comissão técnica do misto. Até porque o lance foi bem próximo aqui ao banco de reservas. Muitas reclamações. Então, confirmando os cartões, né? Camisa 11, o misto levou cartão, mas não foi nessa jogada. O 4 levou cartão também. E o camisa 15 levou dois cartões e foi expulso. Desfalca aí o misto ao longo da partida aí também, na próxima rodada. É, na próxima rodada, o misto joga contra o Primavera, na última rodada desta primeira fase. 40, quase 45. Daqui a pouco vamos ficar de olho nos acréscimos muitos cartões nesta reta final da primeira etapa, hein? A bola fica com o Pikachu. Ele veio aqui para o lado direito, lá pelo meio. Recomeça a jogada com Alex Najib. Pelo lado esquerdo recebe a bola sem desco e lateral do União. Já enfiou a bola pelo lado esquerdo. Anderson Canhoto. Opa, estava marcado impedimento. Mais cinco. Vamos a 50 minutos, portanto, a informação da Gabriela Troian. Cinco minutos, torcendo em sorriso a Demilson. Está torcendo para o misto o Miguel de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Alô! Rio de Janeiro, hein? Flávio. São Pedro da Aldeia, na torcida pelo União. Manda um abraço para o meu pai Albino, que está em Cuiabá, fazendo aniversário. Valeu, senhor Albino. Parabéns. Diga lá, Letícia. Só confirmando mesmo em relação àquela confusão toda, os cartões. Por parte do União, veio o amarelo para o 11, Anderson Canhoto. E durante a confusão ali, a equipe da Polícia Militar, da Força Tática, foi chamada a estar aqui à beirada do campo para garantir a segurança. É, ânimos exaltados, né? Os times aí com o árbitro Rodrigo da Fonseca. Lembrando que o misto joga, também tem um jogo a menos, né? O misto joga com o Dom Bosco, quarta-feira, sete da noite, no estádio do Trinha. Aí mesmo, no estádio do Trinha, jogo adiado da sétima rodada. Dom Bosco e misto, por conta daquela famosa reforma aí no estádio do Presidente Dutra. A bola foi recebida aqui pelo Camargo, pelo lado direito. Chega o União, pelo meio, vai tentar a tabela. Prendeu a bola ali, o Padu. Perdeu a bola o Padu, hein? Para o Igor Vieira. Vem em velocidade o time mistense. Caminha. Pelo meio, ele preferiu. Acabou recebendo o Geovane. Está com a bola, pelo lado direito o índio. Ele recebe, vai receber a bola, voltou de novo para o Geovane. Ele ameaça ali, passar pela marcação, conseguiu, foi bem. Agora ainda recebeu o Cris Magno. Bom jogador, Cris Magno. Ele está com a bola, pelo lado direito. Prende, porque está muito bem marcado. União toda no campo de defesa. Acaba voltando para o zagueiro, que é Matheus Lima. O misto é pressão total neste final de primeiro tempo. Enfiada de bola pelo lado direito. Chega o misto, bola por cima. Acabou tirando lá o Geandro de cabeça para o time do União. O árbitro parou o jogo, hein? Parou o jogo. Pediu a marca. Torcida do misto, jogadores na bronca com o árbitro Rodrigo da Fonseca. Já passamos de 47 minutos. O jogador está sendo retirado ali, o Padu. Daqui a pouco a Letícia Paris traz as informações do que aconteceu ali com o jogador. Se sentiu, se foi num lance isolado ou se recebeu uma falta que nós não conseguimos identificar por aqui. E agora o árbitro marca a falta para o time do misto. Pelo lado direito, quase 48 minutos. Vamos para a reta final do primeiro tempo. Daqui a pouquinho tem MT2. As principais notícias do dia para você aqui em Mato Grosso. A apresentação da Bárbara Fava. Daqui a pouco tem os destaques do show do intervalo para você. Olha Igor Vieira para o Antony. Recebeu aqui pelo lado esquerdo. Ele caminhou, ganhou na corrida. A bola foi levantada na área. Chegou. Opa! Para tirar lá a bola. O jogador que é o Lucas Bahia ficou reclamando um toque de mão. O jogo segue. O Andrei está pedindo a bola ali do lado. Preferiu voltar para o zagueiro Matheus Lima. Vai fazer o lançamento. Vai mandar a bola na área. Inverte o jogo para o Igor Vieira no meio do caminho. Acabou sendo cortado na disputa Pikachu e Antony. Está com a bola o Pikachu. Prendeu a bola. Saiu ali Lucas Bahia com categoria o Geandro. Apareceu ali para ir em velocidade o Pikachu. Dispara o Pikachu. Vem o União pelo lado direito de ataque do time de Rondonópolis. Olha boa passada. Sofreu a falta do Andrei. Sofreu a falta. Ele ia deixar os dois na saudade. Essa é a verdade. É deixar os dois jogadores do misto na saudade. O Pikachu. E sofreu a falta. Grande jogada individual do Pikachu. Falta bem marcada. A gente vê no replay. Ele passa pelos dois. Mas daí a bola passa e ele fica pelo caminho. De fato, a falta aconteceu. Mas a tendência daqui para frente agora vai ser essa. União com mais espaços. Agora com vantagem numérica. Explorando principalmente a velocidade dos seus atacantes de ponta. Anderson Canhoto. O Pikachu. Vai ser essencial a aproximação desses jogadores. Justamente para poder fazer vantagem. Fazer valer essa superioridade numérica. Afinal de contas, deve ter mais espaço para poder encontrar um ataque. Poder encontrar uma descida em velocidade. E o misto vai fazer o que puder para evitar e para barrar essas descidas do União. Falta para o time de Rondonópolis. Já vai ser autorizado para cobrança. Anderson Canhoto e Camargo na bola. Anderson levantou a bola na área e acabou tirando lá. O atacante do misto ajudando o setor defensivo. É pressão do União nesta reta final de primeiro tempo. Apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no estádio do Trinha. Zero misto, zero União. Jogadores do misto vão reclamar com o árbitro. Não gostaram desse primeiro tempo em que o juizão acabou, de uma certa forma, se perdendo. Rapidão aqui, para mandar um abraço. Em Dracena, interior de São Paulo. Adriana, ela é a mãe do goleiro Caio do União. Ela está dizendo que é o filho dela. Está torcendo para o União. Um a zero. Valeu pela companhia. Aí a dona Adriana, lá em Dracena, mãe do Caio. Vamos com as nossas repórteres Letícia Paris e Gabriela Troian, que estão acompanhando a saída dos times deste primeiro tempo. Flávio, aqui a gente está aguardando a chegada dos jogadores para concederem entrevista para a gente. Mas muita reclamação das duas equipes com arbitragem. Principalmente o misto, que agora está com um jogador a menos. Inclusive, a torcida veio toda próxima aqui do gramado. Muita reclamação. Estamos acompanhando, Gabriela. Ito Roque, vou só confirmar, mas pelo que me parece, Ito Roque expulso. O Daíl Júnior está tentando segurar o treinador Ito Roque. Está muito nervoso ali. Foi expulso. Suas imagens mostraram o momento que ele foi reclamar com o árbitro Rodrigo da Fonseca. Até o Daíl Júnior está ali falando com o pessoal que integra a comissão técnica. As imagens mostram neste momento. O Ito Roque, muito nervoso, foi lá reclamar com o árbitro. Deve ter dito alguma coisa. E acabou sendo expulso. Ânimos exaltados pelo lado do misto, Gabriela. Estou aqui com o Igor Vieira. Igor, eu ia perguntar de jogo, mas agora tudo mudou, né? Uma expulsão com a bola rolando e agora a expulsão do treinador. Queria que você falasse aí com relação à arbitragem. O que está acontecendo nesta partida? Queria que você desse seu ponto de vista que estava dentro de campo. Cara, é complicado falar da arbitragem. Mas não é o primeiro jogo que ele arruma confusão. A gente está acompanhando o campeonato. Não foi no nosso, acho que no Cuiabá. Toda vez o mesmo árbitro que arruma confusão. A federação tem que dar uma olhada nisso. Não é a gente que vai julgar ele, mas tem o pessoal para julgar. Mas agora é no vestiário, esfriar a cabeça, pensar na estratégia, para no segundo tempo a gente conquistar a vitória. Tá certo, muito obrigada. Letícia. A gente conversa agora com o Anderson Panhoto. Inclusive é um dos três titulares que a gente falou dessa escalação alternativa para hoje. Anderson, primeiro você é o único do Nioh até agora com o Amarelo. Eu queria que você comentasse um pouco dessa confusão que acabou terminando com esse Amarelo. O senhor, o que aconteceu ali? Não, foi uma jogada disputada igual está sendo todas. A equipe deles está trancando bastante o jogo com faltas. Está impedindo o nosso contra-ataque. Eu mesmo sofri, acho que umas dez faltas no primeiro tempo. Acredito que o jogo está bem encerrado. É um clássico, é um jogo importante para as duas equipes. E acredito que aquele Amarelo foi mais para interromper a briga e não acontecer algo pior. E agora o que fazer para chegar nesse gol? Agora no segundo tempo a gente vai conversar com o Luciano, vamos tentar chegar ao gol. Agora a situação ficou melhor para nós e a equipe deles com a menos. A gente já estava muito bem no jogo e agora aproveitar a superioridade e tentar fazer o segundo gol. Obrigado Anderson. Aí portanto Letícia Paris trazendo as informações do União. A Gabriela Troian acompanha tudo do misto. A arbitragem está no gramado. Acho que vai ter um atraso para voltar para o segundo tempo. Rodrigo da Fonseca, o árbitro do jogo, distribuiu muitos cartões. Se perdeu durante metade do primeiro tempo para frente. Agora o técnico do misto foi para cima, foi expulso. A gente vai comentar muito daqui a pouquinho no Show do Intervalo. Uma rápida pausa. Daqui a pouco voltamos aqui, Centro América no Futebol. Estamos de volta, Show do Intervalo. E o negócio está quente hoje, hein? Por enquanto não saiu gol para a mista e União, mas o clima está quente em campo. O jogo é bom demais. Mas antes dos melhores momentos, no nosso Show do Intervalo, vamos aos destaques do MT2. Bárbara Fava já está pronta na nossa redação. Tudo bem, Bárbara? Está acompanhando o jogo? Oi, Flávio. Boa tarde, boa tarde a todos. Estou acompanhando por aqui. E olha, antes da gente falar desse jogo, entre os destaques do MT2 de hoje, a gente vai trazer as informações sobre o pedido de prisão de dois novos suspeitos de participação do assassinato do advogado Roberto Zampieri. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa fez o pedido das prisões temporárias e também de busca e apreensão ao Poder Judiciário. E ainda, como está a situação em Cáceres, depois de uma semana da enchente que desalojou cerca de 7 mil pessoas. Pela gravidade da situação, o município decretou situação de emergência e calamidade pública. E claro que vamos ter o futebol, tudo sobre o campeonato matogrossense, os gols da oitava rodada. O MT2 é logo após a novela Elas por Elas. E claro, né, Flávio, agora sobre o confronto entre o misto e União, que no primeiro tempo ficou em 0 a 0, mas teve vários cartões, né, Flávio? Será que a União vai manter o primeiro lugar? É verdade, hein, Bárbara? A expectativa é de todos, né? Um jogão, você está vendo aí, o clima está quente. Estou vendo atrás de você aí na redação, parece que está ventando, não sei se vai chover daqui a pouquinho, né? Mas para o animal dar uma refrescada nos ânimos. Mas bom MT2 para você, valeu? Obrigada, para vocês também um bom jogo. Valeu, Bárbara, um abraço. Ah, tem Supercopa Feminina amanhã, né? A decisão da Supercopa Feminina ao vivo aqui na tela da Centro-América. Uma Supercopa pede uma superfinal. De um lado, a dinastia das atuais campeãs. Do outro, as campeãs mineiras, que agora têm a chance de conquistar o primeiro título nacional. Corinthians e Cruzeiro. As Brabas contra as Cabulosas. Final da Supercopa Feminina. Amanhã, 10h25 da manhã, na Globo. 9h25 no nosso horário de Mato Grosso, tá bom? Corinthians e Cruzeiro, um jogão Supercopa Feminina. Ó, a oitava rodada amanhã, os quatro jogos amanhã. 4h da tarde, Valdir do Ilho Vons, Nova Mutum e Luverdense. 4h da tarde, no Dutrinha, Dom Bosco e Primavera. Amanhã, 5h da tarde, Lutero Lopes, em Rondonópolis, Academia e Cuiabá. E no estádio Dito Souza, em Varzegrande. Amanhã, 5h30, Araguaia e Operário de Varzegrande vão completar esta oitava rodada. Beleza? Agora, vamos aos melhores momentos de misto e união, por enquanto, 0x0. É um bom primeiro tempo, um primeiro tempo bastante movimentado, em que o misto até inicia melhoras, chega, a gente até vê uma oportunidade bastante boa do Igor Vieira. Então, o time do Iturroque consegue trabalhar muito bem a bola, começa bem o jogo, mas aí, a partir dos 25 minutos, a união melhora, evolui, consegue fazer muitas flutuações no setor ofensivo e isso permite um volume ofensivo bastante grande. Então, o time de Rondonópolis conseguiu sair melhor na partida, apesar de não ter aberto o placar. Um jogo que ficou lá e cá, são duas equipes que deu para perceber comprometidas em buscar vitória, nenhum time ali acuado, tentando garantir algum empate. Ao contrário disso, são duas equipes buscando essa vitória, mas um primeiro tempo movimentado e que acabou ficando marcado por uma confusão no fim, né, Flávio? Nós temos as imagens de toda essa confusão, vamos mostrar aí dos cartões que tivemos durante o jogo. E, na verdade, a gente até disse naquele momento, uma pancada, só quatro cartões e depois, numa outra sequência, um cartão vermelho, porque o jogador Serginho já tinha o amarelo. A gente está vendo aí. Foi o momento, né, Gabertel, que acho que o árbitro se perdeu no jogo, né? É, ele distribuiu cartões ali muito mais na tentativa de controlar uma possível confusão. Esse já é o lance do segundo amarelo. Se tiver até a imagem mais fechada, porque na transmissão, no momento ali, eu não vi pegar no rosto do Barão, mas, de repente, uma imagem mais esclarecedora possa nos mostrar o contrário disso. Se foi mão no rosto, de fato, foi para amarelo e aí foi o segundo e, então, a expulsão justa. Mas o que eu contesto, principalmente, foi a aplicação do primeiro cartão. Por que o Rodrigo da Fonseca deu o primeiro amarelo para o Serginho? Foi pela falta? Foi pela confusão? Será que a maneira de controlar ali um bafafá é aplicando cartões? Porque não teve reclamação dele, aparentemente, né? E não teve uma agressão, ninguém partiu, de fato, para as vias, de fato, naquele momento, mas a maneira que o Rodrigo da Fonseca encontrou foi sair aplicando cartões e, depois, até o Ito Roque. Expulsão. Exatamente. O técnico do misto, bastante irritado, acabou expulso. É verdade. A informação que nós recebemos é que a arbitragem preferiu ficar no gramado escoltada pela polícia. Eles não foram para os vestiários à arbitragem. A gente vai para mais um rápido intervalo. Voltamos na sequência com o segundo tempo em definitivo para você. aqui, Centro-América, no futebol. Opa, estamos de volta. Imagens ao vivo do estádio Presidente Dutra. O Dutrinha em Cuiabá, capital de Mato Grosso, oitava rodada do Campeonato Estadual. Por enquanto, o misto 0-União 0, oitava rodada. E o time do misto já voltou para o segundo tempo. A arbitragem não foi para os vestiários por conta de toda aquela pressão do time do misto aí, para cima do árbitro Rodrigo da Fonseca. O time do União ainda não retornou. Estamos observando uma alteração no misto. Gabriela. Flávio teve uma alteração, sim, no misto. Entrou com a camisa 14, o Eduardo Melo, e saiu com a camisa 3, o Matheus Lima. Eu conversei com o jogador e ele disse que no vestiário, o Ito Roque, que não vai poder ficar aqui na beira do gramado porque foi expulso, pediu para o time se apoiar mais. Então, se a intenção era sair de hoje com a vitória, agora o empate já passa a ser suficiente com o jogador a menos. É, com certeza, porque o Eduardo já tinha cartão amarelo, estava, quem sabe, num lance, poderia ser expulso, né? Daí o time ficaria com... já está com um a menos. Com dois, pior ainda, né? É, o Ito Roque não quis pagar para ver, tira um zagueiro, coloca outro, então, taticamente, não muda nada. É muito mais, com certeza, pelo cartão. Não quis correr o risco de ficar com dois a menos, né? O que seria. E vem até mudança dupla no União, porque, com a superioridade numérica, vai tentar explorar isso, né? Letícia Paris. Exatamente. A alteração, duas alterações no União, na verdade. A gente vai ter a entrada do número 18, Brenner, no lugar do camisa 8, Alex Najib, e o Padu 19, que inclusive entrou no primeiro tempo, vai sair para a entrada do camisa 20, Douglas Neto. Douglas Neto, é isso? 20? Já pensando na Copa do Brasil, né? Com certeza. Valeu, Letícia. Douglas Neto, 20. Aí, no União, você vê no detalhe, as substituições para o segundo tempo. Segundo tempo que promete muito, hein? O União está indo a 20 pontos com este empate, líder absoluto, está invicto no campeonato, o misto está indo a 11 pontos, a pita, o árbitro está valendo. Bom segundo tempo do futebol para você, ligado na Centro-América e no ge.globo.mt, o nosso site, com a oitava rodada do Campeonato Mato Grossense. A bola fica no campo de defesa do União, time de Rondonópolis. Alô, você de Rondonópolis e toda a região, ligado na nossa transmissão. O pessoal está mandando mensagens aqui, as torcidas organizadas do União estão reunidas lá em Rondonópolis, acompanhando a nossa transmissão na torcida pelo Colorado. Valeu aí pela companhia, você, torcedor do União. Lembrando que o União joga quarta-feira, oito e meia da noite, Copa do Brasil, recebe o Atlético Goianiense no estádio Lutero Lopes. Você, torcedor do União, faça a sua parte, o time precisa vencer, porque o empate dá vantagem ao time de Goiás, o Atlético Goianiense. A bola fica com o time do União, lá pelo lado direito. Você ouve aí o técnico Luciano Dias, que faz uma excelente campanha. Diga lá, Letícia. Chamou a atenção a saída do Paduna, que tinha entrado no primeiro tempo, e fui ali perguntar no banco, disseram que era porque ele sentiu durante esse primeiro tempo, por isso foi substituído. Ok, as informações da Letícia Paris. Gabetel, é o que já esperávamos também, poupar jogadores, porque compromisso difícil no meio de semana pela Copa do Brasil. O time de Rondonópolis, que chega no ataque, vai tentar seu primeiro gol com o Anderson, pelo meio recebeu, tentou enfiar na de bola, não conseguiu. O rebote ainda fica com o time de Rondonópolis, com o Sendeschi. Ele domina, agora sim, pelo meio triangulação, tentou ali. O jogador, que era o Brenner, não conseguiu, agora sim, luta, busca a bola, pelo ataque, falta para o time do União. Falta para o time do União, foi cometida aí pelo Índio. O jogador está caído, comecinho de segundo tempo. Que azar, né? Que azar do Padu. A gente vê só a falta aí no detalhe. Chega atrasado, né? Chegou atrasado, pegou, falta bem marcada, mas azar demais do Padu, que tinha já entrado no decorrer do primeiro tempo, por uma lesão ali, por uma situação física, e também sai por uma situação física, a gente torce para que não seja algo mais grave, mas o Luciano, até pensando mesmo na Copa do Brasil, o mínimo que qualquer jogador ali reclamar, com certeza ele vai tirar, entre o Douglas Neto, e o Brenner, ele entra muito mais para dar outra dinâmica no meio campo, então deixa o Geandro mesmo como volante marcador. Falta para o União, a bola vem na área, acaba tirando a zaga do Mixto. Rapidão ali, Antony já mandou a bola à frente, tentou, mas não conseguiu, acaba cortando o setor defensivo da equipe de Rondonópolis. Daqui a pouquinho a gente tem uma imagem, que vai mostrar aí, o lance da expulsão do Serginho, a gente daqui a pouco buscou essa imagem, vamos mostrar para você. A bola acabou se perdendo para a lateral. Já cobrado, Geandro está com a bola, União no ataque, neste comecinho de segundo tempo. Você está ligado, participe pelo nosso WhatsApp do Globo Esporte, onde você estiver no 659-998-6555. Dá para mostrar o lance? Vamos lá com o lance do Serginho, para a gente ver. A bola está na lateral ali para o Mixto, vamos ver se vai dar tempo. Olha o lance aí, o Serginho fez a falta em cima do Geandro. Ele deve ter dito alguma coisa para o árbitro, só pode, né? Pela falta não foi. Agora esse lance é o crucial, é, pega no rosto. Eu acho que não tem a intensidade, na verdade a mão muito mais, ela desliza no rosto do Barão, do que é aquele primeiro contato, porque dá para perceber que o cotovelo do Serginho, o braço do Serginho, primeiro toca no ombro, na região entre ombro e pescoço do Barão, depois desliza no rosto dele. Ele com certeza valorizou, sabendo que o adversário estava amarelado, e aí o Rodrigo da Fonseca viu isso, caiu nessa onda, né? Caiu nessa valorizada do Barão, e aplicou o segundo amarelo. Para mim, na real, nenhum dos dois amarelos, se foi pela falta o primeiro amarelo, eu também não concordo. Só se o Serginho reclamou muito, falou alguma coisa muito incisiva, que motivou aquele primeiro amarelo. Quatro minutos, segundo tempo. Por enquanto, o misto zero, união zero. Alô, seu Anésio, seu Sanches. Anésio e Sanches, que dupla bacana. Estão em Fernandópolis, acompanhando a nossa transmissão. Valeu também, Leandro, Fernanda, todo mundo ligado na nossa transmissão do futebol na Centro-América, e também no ge.globo.mt. Muitas mensagens chegando. O Diego de Lucas, do Rio Verde, torcendo para a União. Pessoal do bairro Mapim, em Várzea Grande, também acompanhando a nossa transmissão. Alex, valeu. Diana, Livi, Isabel, Catarina e Úrsula estão em... Olha a bola desviada, vai sair o gol! Gol! do misto! A bola caiu nos pés do índio, ele faz o levantamento, o goleiro Caio rebateu, Giovani põe na conta aí, Giovani! Que o gol é seu, abre o placar, o misto no estádio do Trinha. Meio que um voleio ali, marca oportunista, Giovani! Camisa 10 para o misto, abre o placar para o Alvinegro. Um misto, zero União! Um gol da superação, um gol do time que não desiste diante da situação adversa, dá expulsão e mantém a organização, continua correndo atrás daquilo que acredita, daquilo que busca e também um lance de falha generalizada do sistema defensivo do União. O goleiro Caio sai muito mal, o Barão também não consegue afastar, ninguém aparece para tirar aquela bola dali e o Giovani chega para completar. O Giovani, que é identificado com o misto, sabe o que é lutar até o final com essa camisa alvinegra, Flávio. A bola fica com o União, o jogo é bom demais no estádio do Trinha, abre o placar, o misto, Giovani! O União vai tentar buscar o empate agora, a bola acaba voltando para o campo de ataque do time de Rondonópolis, vai inverter o jogo com o Sendesk, aqui pelo lado esquerdo, pelo meio, vai tentar, Anderson Canhoto, acabou voltando ali, a bola para o Geandro, e ninguém entendeu esta jogada, a bola acabou saindo. Eu estava dizendo lá em Roca Salles, Rio Grande do Sul, para Mato Grosso, na torcida para o União. Vamos, Padu, para o seu time, a galera lá está acompanhando no Rio Grande do Sul a nossa transmissão. Valeu, obrigado aí pela companhia. Diga lá! Bom, se a torcida do misto estava reclamando da arbitragem, acho que agora esqueceu. Muita comemoração aqui no estádio do Trinha. É isso aí, torcida do misto que joga junto com o time. Camisa 12. Décimo segundo jogador. Aliás, Flávio, posso passar uma outra informação? Pode. A equipe feminina do misto está aqui hoje torcendo, viu? A gente fez imagens, mais tarde a gente pode... Vai contigo. Chega o União de Rondonópolis, Pikachu bateu! Está lá! GOOOOOOOL! Do União! Ele recebeu a bola e com categoria, mandou de canhota no canto, põe na conta e Pikachu que o gol é seu. O gol e um gol de empate para a União de Rondonópolis e foi um belo gol. Pikachu empata o jogo no estádio do Trinha. Um para o misto, um para a União, Gabetel. Belíssimo gol que acredita em uma grande jogada e coroa muito bem uma grande jogada individual do Pikachu, que já tinha feito um bom primeiro tempo. Ele retorna à equipe, aparentemente até ali se emocionou, justamente pensando nessa partida que ficou de fora. Não pôde ajudar, o União retorna e retorna em grande estilo. O União vai tentar fazer proveito dessa superioridade numérica. Já deu para perceber que o time vai buscar muitas triangulações, principalmente pelas beiradas do ataque. Foi isso que aconteceu. Pikachu, gol merecido e um belíssimo gol para empatar. É o jogo, a gente já dizia no primeiro tempo, né? Um jogão e agora no segundo tempo os gols começam a sair. Por enquanto, um a um misto e o... É, Pikachu, você viu aí, hein? Flávio, ó. Diga lá, Letícia Paris. Interessantíssimo acompanhar a movimentação durante esses últimos minutos aqui no banco de reservas do União, porque quando saiu o gol do misto, a comissão até se silenciou pela primeira vez no jogo. O técnico Luciano Dias se abaixou, ficou quieto. Aí agora com a saída do gol do time deles, o pessoal explodiu aqui. E inclusive o Luciano Dias chegou a fazer o sinal de cabeça fria, aquele sinal que ficou tão conhecido com o Abel Ferreira, meteu essa para os jogadores. Agora se acalma e vamos atrás do resultado. Flávio? É isso aí, os detalhes da Letícia Paris acompanhando tudo do União. Gabriela Troian acompanha tudo do misto. Na verdade, eu vou dar uma informação do União, viu? É porque foi lei do ex, viu? O Pikachu jogou em 2022 no misto, viu? Então, lei do ex aplicada hoje por aqui. É isso aí, o Pikachu tem passagem por vários clubes do futebol de Mato Grosso. Muitas mensagens, muitas mensagens chegando aqui para a gente. Assim que der, nós vamos passando aí, mandando os recados. Tem perguntas também para o nosso Jonatas Gabertel. A bola fica com o time do União. Bola lançada pelo lado direito, dominou. Vai vir bola na área, deu breque. Olha, a bola levantada vai sair, o gol! 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 Gol, União! Ele foi oportunista e estava na área. Recebeu o cruzamento do Camargo e manda a bola para a rede. Põe na conta aí, Anderson Canhoto, que o gol é seu. É o gol da virada do União de Rondonópolis. O time que está invicto no campeonato, não perdeu nenhum jogo. Vira o plagar no estádio do Trinha, Anderson Canhoto. Dois para o União, um para o misto de virada. Que jogo é esse, Gabertel? Grande partida, virada no placar em pouquíssimo tempo. A famosa virada relâmpago e de mais um jogador que retorna à União. O Anderson Canhoto perdeu as últimas três rodadas por conta de uma lesão. Volta em grande estilo e também mais uma jogada que coroa um bom primeiro tempo. Anderson Canhoto também tinha feito uma boa primeira etapa. Agora consegue o gol, o gol da virada e faz efeito. Agora surte efeito essa busca do União em explorar a superioridade numérica. E deve continuar em cima, não deve recuar. Pode até ampliar esse placar e deixar a sua situação ainda mais confortável no Mato Grossense. É, oitava rodada do campeonato Mato Grossense para você. Dois para o União, um para o misto de virada. Estamos apenas com 12 minutos do segundo tempo. Belo jogo para você, né, que está acompanhando a nossa transmissão na tela da Centro-América e também no ge.globo.com.br, o nosso site. Olha só, está curtindo a nossa transmissão lá na Espanha, em Saragossa. O Júnior, valeu, está na Espanha, mandando um abraço para o povo cuiabano. Em Livramento, Pedro Paulo está curtindo o jogo, valeu. Obrigado pela companhia. Está curtindo demais a nossa transmissão, que bacana. A bola fica com o time do misto no campo de ataque. A bola acaba voltando ali para o Eduardo. Mais atrás para o Dayo Júnior. No meio, recebeu o jogador ali, que é o Andrei, caminha com a bola. Andrei tentou pelo meio, acabou voltando ali o Igor Vieira. Andrei está com a bola. O misto trabalha essa bola no campo de ataque. Mas o União se fecha todo, hein? Depois da virada no placar, Gabetel. A tendência é que vai dar uma seguradinha, né? Para ver, quem sabe, levar os três pontos para a Rondonópolis. Isso. E agora a situação que se desenha é o seguinte. O misto, em desvantagem no placar, para não sair derrotado, vai precisar se expor um pouco mais. E isso abre ainda mais a possibilidade, abre ainda mais o campo para o contra-ataque do União. Justamente por estar com o homem a menos em campo nesse momento. Então, entra em uma situação, né? Que fica até contraditória e até perigosa. Porque precisa se lançar, mas ao mesmo tempo tem que se resguardar para não sofrer o contra-ataque. Que vai, com certeza, tentar ser explorado pelo time de Rondonópolis. Quase 14 minutos, o árbitro pede ali a presença da marca, jogador do União. Está caído, eu lembro a você que amanhã na tela da Centro-América, às 9h25 da manhã, tem a decisão. Tem Supercopa Feminina, Corinthians e Cruzeiro ao vivo para você na tela da Centro-América. A oitava rodada do Mato Grossense, os outros quatro jogos serão realizados amanhã. Nova Mutum e Luverdense, às 4h da tarde. Dom Bosco e Primavera, também 4h da tarde. Em Rondonópolis, Academia e Cuiabá. E ainda, Araguaia e Operária. Esse jogo no estádio Dito Souza, lá em Varza Grande. Parece que não vai dar aí para o Sendesk, é isso, Letícia? Não vai mesmo. O camisa 16, Fabinho, já está entrando em campo aqui no lugar dele. Perguntei, é realmente no lugar do Sendesk, camisa 6. Portanto, o 16 entra aí, o Fabinho. No lugar do lateral Sendesk. É isso, Fabinho, que é titular dessa lateral esquerda do União. E é aquilo que a gente já falava, né? O Luciano Dias, ao mínimo, sinal de desgaste, de algum desconforto, vai tirar seus jogadores. O Sendesk, ele não é titular desse time, mas mesmo assim, é peça importante. Se precisar, com certeza, vai ser acionado. E o Luciano não pode correr risco de ficar sem jogadores nesse jogo tão importante, o mais importante do ano até aqui, contra o Atlético Goianiense na Copa do Brasil. Flávio. Oi, Letícia. Inclusive, complementando aí, a Gabi destacou sobre a questão da lei do ex no jogo. Esses dois, inclusive o Fabinho e o Sendesk, já jogaram pelo misto. É verdade. A bola foi tirada do campo de defesa do União. Deu um bigão na bola lá. A bola fica com o Odail Júnior, que é o capitão do misto. Já está amarelado, né? Já recebeu o cartão amarelo no primeiro tempo. Entre tantas possibilidades, né, Flávio, de lei do ex, uma... E acho que vem cartão e vem mais cartão aí, Flávio. Cartão amarelo para o dois, né? E está expulso. Camargo. Ele não tinha amarelo aqui, hein? Eu acho que ele se confundiu, é. É, olha, eu vou ser bem sincero. Está com uma cara de compensação, não está não? Ele se confundiu, Flávio. Eu não me lembro de ter visto cartão para o Camargo no primeiro tempo. Ele não tinha amarelo. Não temos vara aqui no Mato Grossoense, hein? O Bandeira está ajudando lá, hein? Rafael Petier. Olha a leitura labial ali, ó. Confusão, ele falou alguma coisa. Acho que ele está admitindo que confundiu. Confundiu, vamos ver. Se perdeu totalmente esse árbitro no jogo, hein? E parece que o Rodrigo está mantendo a expulsão. Se foi por segundo amarelo, está errado, né? Federação Mato Grossoense. Ela foi apontando com dois. Federação Mato Grossoense de Futebol, Departamento de Arbitragem, hein? Complicado. Eu acho que nem justificativo ele não está conseguindo dar para os jogadores do União. Flávio. Diga lá, Letícia. Inclusive, o técnico do Seno Dias saiu correndo aqui para conversar com a equipe de arbitragem, ressaltando, gritando que ele não tinha o cartão amarelo para que levasse aí a esse vermelho. A situação ainda está sendo revista aqui. Está complicada a situação, hein? Um jogo sendo transmitido ao vivo. O árbitro está perdido no jogo, o Gabetel. Se perdeu totalmente desde aqueles vários cartões. Já tem um problema no jogo Dom Bosco e Operário semana passada. Deu problema em Lucas do Rio Verde no jogo do meio de semana, Luverdense Academia. E agora no jogo de hoje. Complicadíssimo. E ele, deu para ver na gesticulação, ele pediu para o Camargo sair. Agora ele vai ouvir a Fernanda Krieger, vai ouvir quarto árbitro, vai fazer uma mini reunião ali. Porque a posição dele é de manter a expulsão. Mas se foi por acúmulo de amarelo, está errado. Isso é erro. Isso é erro de fato. Não tem nenhuma justificativa para isso. O nervosismo toma conta. A gente sabe que quando há um nervosismo, há uma pressão danada. A arbitragem não foi para o vestiário no intervalo. E isso pode estar pesando demais na cabeça do árbitro. Mas a federação tem que avaliar isso. Entendeu? Toda semana são os mesmos, né, Gabetel? É, a gente tem comentado isso, né? Que parece que são sempre as mesmas escolhas, os mesmos nomes. E seguidos em determinados times, são os mesmos árbitros em determinados jogos. Exato. Cancelou o vermelho. Mas depois de uma reunião gigante, não tinha necessidade nenhuma disso. O árbitro não anota no cartão ali os jogadores que ele adverte. Para quem ele dá amarelo, primeiro amarelo, segundo vermelho. Ele tem anotado no cartão dele para que a necessidade de uma reunião com os assistentes para anular uma expulsão claramente errada. Complicado, Flávio. Complicado. Quase 19 minutos, segundo tempo. Foi retirada a expulsão do jogador do Leão Camargo e ficou só com o amarelo. Diga lá, Letícia. Exatamente isso. O juiz voltou atrás depois dessa conversa toda, essa confusão toda aqui à beira do gramado. Inclusive, a equipe da Polícia Militar e da Força Tática, assim como no primeiro tempo, voltou à beirada do campo quando a conversa ficou um pouco mais enérgica. Mas depois de toda essa conversa aí, o juiz, como a gente viu, voltou atrás, retirou o vermelho e ficou o amarelo para o Camargo. E Flávio, só um comentário aqui, mas problema de arbitragem é um problema crônico já no futebol brasileiro, né? Não é estadual, não é só a nível local. A gente vê que nacionalmente é uma questão que sempre dá polêmica, sempre dá discussão. A gente viu recentemente no Clássico São Paulo e Santos, a Edna Pitô, antes do jogo ela já foi até pressionada pelos times. Então eu acho que são vários agentes envolvidos para uma arbitragem tão ruim no futebol brasileiro. Isso é uma crise geral do nosso futebol, precisa ser repensado pelas entidades, pelos agentes envolvidos no futebol, porque tem muita gente envolvida nessa situação alarmante da nossa arbitragem, né? E chega o União de Rondonópolis, bola cruzada, acaba tirando daí o Júnior Zagueiro, capitão do misto, bota a bola, que não chegou a sair para a lateral, acabou evitando a saída. O jogador que é o Pikachu, o União vence 2x1, 2x1 para o time de Rondonópolis. Vai tocando a bola o time do União no campo de defesa, vai segurando o placar, por enquanto essa vitória, e mantém a invencibilidade, hein? União que está indo aí 22 pontos, está indo a 22 pontos, excelente campanha o time de Rondonópolis. E se mantiver essa vitória, por enquanto parcial, garante já a primeira classificação geral. Então, campanha irretocável e impecável desse time dirigido por Luciano Dias, que é um grande técnico, tem experiência, já foi campeão estadual pelo Cuiabá, tem rodagem nacional no Corinthians, já foi campeão, multicampeão como jogador. Então, grande trabalho aí do Luciano e de todo o elenco e a diretoria do União de Rondonópolis. E várias mensagens estão chegando aqui, Gabetel, para você ver que daqui a pouco eu completo sobre a questão de arbitragem. A bola fica com o time do União de Rondonópolis. O Fabinho tenta passar pela marcação, ainda fica com o lateral, o time colorado da cidade de Rondonópolis, uma das mais importantes de Mato Grosso. A bola vai ficando agora assim com o Breno, ele caminha lá pelo meio, está com a bola o time Rondonópolis. A bola fica com o Geandro no meio, ele trabalha essa bola já no campo de ataque. União segue trabalhando essa bola no ataque, chega agora aqui pelo lado esquerdo, bola cruzada na área, Jefferson Gomes faz a defesa. Muitas mensagens chegando aqui na nossa transmissão, criticando a arbitragem em Mato Grosso. Então, é o que está tendo mostrado ao vivo. Eu lembro uma vez que o Coronel Magalhães era o comandante da arbitragem em Mato Grosso, dizia que nós criticávamos na transmissão, mas eu disse que contra a imagem não há argumentos contra a imagem. A imagem diz tudo. E olha que é um jogo que nós estamos transmitindo aqui ao vivo para todo o Brasil, praticamente com o nosso ge.globo.mt, até para o exterior, muita gente acompanhando a lei de Mato Grosso na tela da Centro-América. Então, as pessoas estão indignadas, mandando muitas mensagens e isso é um fato que a federação urgentemente tem que ver. Renovação? Não sei. Não sei o que tem que ser feito, vocês sabem. A bola fica com o Pikachu pelo lado direito, ele domina, pedala, vem o atacante do União pelo lado direito, bola cruzada. Olha se a bola sobra, hein? Se ela sobra ali para o jogador Douglas Neto, né? Se ele não escorrega, ficaria com a bola. A bola no campo de defesa fica com a equipe do Misto. O Misto trabalha essa bola com o Andrei. E eu só lembro também que nós não temos VAR, né? O árbitro de vídeo nós não temos no Campeonato Mato Grossense, né? Tem lugar que tem VAR que já dá problema, imagina como no Rio de Janeiro, né? O Vasco não querendo o árbitro lá do Rio, querendo o árbitro FIFA, árbitro de fora, a federação do Rio não aceitou. Em alguns lugares existe o VAR e em alguns momentos, para alguns times, a reclamação é geral, acaba até atrapalhando. Não sei. A bola fica com o Misto, bola na área, pode sair, o empate! Não, a bola acabou tocando no zagueiro Barão, ficou tranquila para o goleiro Caio. Informação. Só atualizando, então, né, diante de tanta confusão no jogo de hoje, do União, tem cartões amarelos, o Anderson Canhoto, camisa 11, e aí agora, com essa situação do cartão vermelho que foi retirado, o Camargo, camisa 2. E só para completar, Flávio, esse seu comentário e toda essa discussão sobre a arbitragem, como também vive uma situação contraditória a FMF e os árbitros aqui de Mato Grosso. A Fernanda Krieger, recentemente promovida com muito mérito a patente FIFA. A gente viu, como a Gabriela até trouxe no início, ela esteve atuando na Supercopa do Brasil, hoje ostenta o brasão da FIFA, mas os árbitros de campo, longe disso, muito distante dessa realidade, muito abaixo, né, então é uma discrepância muito grande. Se com assistente a gente tem orgulho aqui no Estado de levar o nome até internacionalmente, os árbitros de campo já não conseguem seguir a mesma toada e o mesmo desempenho, né. Enquanto o jogador do misto está caído, a nossa transmissão, a nossa produção separou um lance em que o árbitro se confunde no cartão. Vamos ver aí. A gente vai ver aí agora. Aquele lance lá atrás no primeiro tempo. Anderson Canhoto agora. Vamos ver agora. Olha lá, o camisa 2, olha, ele olha do lado ali. Ah, então foi nesse momento. Mas ele deu para o Geandro o cartão. Ele deu para o Geandro. Olha lá. A confusão foi exatamente nesse momento. Ele não levantou o cartão, né? Ele levanta o cartão para o 5, mas olha atrás na camisa do 2 e anota no 2 o seu cartão. Então, a anotação dele que estava errada no cartão amarelo, que ele aplicou para o 5, visivelmente, a imagem, como você disse, não tem discussão contra ela. Então, foi um erro de anotação do árbitro Rodrigo da Fonseca. Diga lá, Letícia. A gente teve substituição depois que o Anderson Canhoto sentiu. Ele saiu. Chega a união. Bola cruzada na área. Vai sair o gol. Tira a zaga do time Mistenci. Tirou o perigo. Desculpa lá, Letícia. A bola estava chegando no gol. Pode completar. Imagina, lance de quase gol. Aí tem que ficar atento mesmo, né? A gente teve a saída do Anderson Canhoto agora. Ele sentiu. E aí entrou no lugar dele o 14, Lucas Silva. Aproveito para passar, porque também teve substituição do misto. Entrou com a 13. O Hélder. E saiu o 6, Antony. Hélder 13. Aí a Gabriela informa na equipe do misto. Valeu. As alterações vão saindo 20, quase 26 minutos segundo o tempo. 2 a 1 de virada. Vence a união. Mais líder do que nunca o time de Rondonópolis. Está chegando a 22 pontos em 8 jogos. Está chegando a 7ª vitória. Não perdeu nenhum jogo, hein? Empatou 1. Já marcou 14 gols. Sofreu 4. E vem de novo a união. Olha nessa tabela. Chega o time de Rondonópolis com o Fabinho agora. Pelo lado esquerdo. Ele está com a bola. Deu um breque ali. Vai tentar passar pela marcação. Recebeu mais à frente. Acabou escorregando. O jogador que era o Douglas Neto. E agora tira lá a bola. O setor defensivo. E o árbitro manda seguir o jogo. Não marcou a falta. A bola fica com o Guilherme Teixeira. Ele caminha. Tenta passar pela marcação. E agora falta. E agora falta. Qualquer falta agora, a torcida do misto, comissão técnica, fica pedindo cartão. Vamos às substituições do misto. Flávio, estou aguardando eu subir aqui a placa. Mas entrou com a sete. O Daniel Jesus e saiu com a dezessete. O Andrei. E está entrando com a cinco. Rafael Toledo e saindo com a onze. O Igor Vieira. Portanto, o Rafael com a cinco no lugar do Igor. Duas substituições do misto. Vamos para a falta. Daqui a pouquinho mais informações. Tem falta o misto. Aqui pelo lado direito vem para a cobrança. O Giovani vai ser autorizado. É falta para o Alvinegro, que está em busca do empate. De canhota, essa bola subiu lá na área. Tranquila para o goleiro, a informação. Lembrando que essas foram as últimas alterações do misto. O auxiliar técnico, Bira, gastou as quatro alterações nas três paradas. Então, ele até poderia fazer mais uma, mas não pode. Porque fez aí as substituições já nas três paradas. Só para comentar em atacado, todas essas substituições feitas. No lado do União, o Luciano Dias agora vai para tentar garantir o resultado. Recua o time. Ele tira o Anderson Canhoto. Cansado, voltando de lesão. E coloca o Lucas Silva, que pode fazer um terceiro zagueiro, mas também um volante. Nesse momento, ele até está posicionado como volante. Mas, por vezes, fecha na linha de três defensores. Então, vai um pouquinho aí recuado. Vai tentar garantir esse resultado e até explorar um contra-ataque. E no misto, uma tentativa muito mais de organização desse time. Afinal de contas, entra o meio campista, o Rafael Toledo, muito mais. Para preencher a zona central, para justamente tentar evitar esse contra-golpe do União. E, ao mesmo tempo, de alguma forma, tentar ser efetivo no campo de ataque. Quase 29 minutos. Segundo tempo, estádio presidente Dutra. O Dutrinha. Jefferson Souza está em sinope acompanhando a nossa transmissão. Fez seu comentário aqui sobre a arbitragem. David Matupá, torcendo para o União. Está torcendo para o União. Está gostando da transmissão e está criticando também a arbitragem. Carlinhos Jardim Cuiabá também falando de arbitragem. Vamos lá, Letícia. Você, informação. Só atualizando nessa chuva de cartões amarelos aí no jogo. A gente tinha passado agora há pouco o cartão amarelo por parte do União. Ao Anderson Canhoto, ao Camargo, camisa 2. Mas, atualizando, o Geandro, camisa 5, também levou amarelo isso no primeiro tempo. Ok, as informações da Letícia Paris, trazendo as informações do União de Rondonápolis. Bola fica com o Giovani. Vai tentar lá pelo meio. Chega o time mistense. Bola com o Eduardo. Agora pelo lado esquerdo. Faz o levantamento. Tentou passar pela marcação. Falta marcada. Para o time do misto. Bora, bora, porra. Vamos jogar, caralho. Bora lá, bora lá, bora lá. Basta lá, bora lá. Valeu, mira. Tá bom, caralho. Falta para o misto. 30 minutos, segundo tempo. União que tem compromisso pela Copa do Brasil. Quarta-feira, 8h30 da noite, no Lutero Lopes. União e Atlético Goianiense. Time da Série A do Brasileiro. Torcedor do União com certeza vai marcar presença. União precisa da vitória. O empate é do Atlético Goianiense para avançar de fase. Goleiro Caio no detalhe para você. Vai ajeitar a barreira ali. Está orientando. Daqui a pouco vai ter alteração no misto. Barreira formada aí do time de Rondonópolis. Jogadores do misto na conversa ali. Autorizado pela arbitragem, essa cobrança é de falta. Três jogadores na bola. Vem para a cobrança, bateu direto esse chute do Guilherme Teixeira. A bola foi embora. Vamos ter alteração no misto? Vai sim, Flávio. Eu gostaria até de aproveitar e me desculpar. Passei uma informação equivocada. No intervalo não conta como alteração, né? Então está saindo com a nove. O Guilherme Teixeira para a entrada do 20. Lohan. Lohan que foi artilheiro da Copa do Brasil, né? O ano passado pelo Nova Mutum. Teve uma passagem pelo Bangu, lá no Rio de Janeiro. Ele agora voltou para Mato Grosso para vestir a camisa do misto Gabetel. É, ainda não marcou, vai tentar quebrar essa seca, esse jejum. Ele que é centroavante, também passou pelo futebol do interior paulista antes de retornar ao misto. Mas, rapidamente, para a gente comentar aqui sobre a Copa do Brasil, Flávio, além de classificação histórica e tudo mais, a gente tem falado aqui. Mas, para o União, vale uma grana alta, né? Para os times que avançarem, o União, no caso, é um time de Série D do brasileiro. Então, a cota dele, se avançar, é de 945 mil reais, além dos 787 que já levou pela primeira fase. Então, uma grana alta aí que pode resolver muita coisa, inclusive nos cofres aí do União e até interferir em planejamento e tudo mais, né? A bola fica com o time do União, o time de Rondonópolis, está no ataque, o vermelhinho, como carinhosamente é chamado pelo torcedor lá de Rondonópolis. A bola lançada pelo zagueiro Marcão, lá pelo lado direito, ó. Chega o União, vai vir bola na área, não. Preferiu voltar um pouquinho mais atrás para o Camargo. O Camargo, agora sim, faz o levantamento de cabeça, acaba tirando lá o zagueiro. Canteio para o União. O Célio está em Rondonópolis, um abraço para a sogra dele, Alice. Valeu, vocês estão acompanhando em Rondonópolis a nossa transmissão. Escanteio para o União, 33 minutos. Já vai ser autorizado para cobrança o Douglas Neto. Cobrou, rasteiro, vai vir bola. Nossa, foi longe essa daí. Como diria o nosso amigo Lacerda Sintra. Me ajuda aí, ele fala, né? Narrador da FMF TV aí. Sempre está acompanhando ele, Pedro Lima aí. A gente diria isso, mas a bola foi para fora do estádio. É verdade, o Brenner muito mal a finalização. Ele tentou de direita, mas era uma bola que veio na esquerda dele, então. Não teve aí o pé ruim. E lá na... vai lá, Flávio. Chega o União. Não chegava. Pode completar. Só para completar, lá na pelada, a gente tinha fome de quem isolava a bola, quem penava a bola. Tinha que buscar, hein? E parece que caiu nas árvores ali atrás do Dutra. Cartão amarelo para o 18 do União. Eu não estou marcando aqui, Gabetel, porque já não tem mais nem lugar para anotar aqui. As substituições e os cartões. Mais um cartão amarelo. Eu já até perdi as contas aqui. É, você quer falar sobre contas aqui? Acho que eu vou tentar fazer uma aqui e já trago uma informação. Chega o time do Misto. Bola na área. De cabeça! Na trave! A bola do Lohan foi na trave! Quase o Misto empata o jogo aos 34 minutos. O Lohan lamenta, ele é oportunista. Quase surpreendeu o goleiro Caio. Escanteio para o Alvinegro. Tenta buscar o empate. O Misto tem escanteio. Já autorizado, cobrança fechada. Houve desvio ali na primeira trave. A bola caiu com o Pikachu. Vai sair agora e vem para o contra-ataque União. A bola com o Pikachu. Ele prende a bola para a passada do Fabinho. Já passou aqui pelo lado esquerdo. Ele prendeu a bola de novo. Tocou para o Pikachu para ver se os outros atacantes chegam na área. A bola ainda fica com o time de Rondonópolis. Agora sim, bola na área. Passou sem perigo. Fica tranquila para a defesa do time. E mistense essa bola. O Matheus Silva faz aniversário amanhã. O filho dele, o zagueiro, Lucas Silva, do União. Olha que legal. Parabéns, Lucas. Amanhã é seu aniversário. O Matheus Silva, né? Que está mandando aqui a mensagem. Legal. Parabéns. É, e o União, esse que é o risco, né? De sentar em cima do resultado, de recuar muito. O misto está com a menos, mas não está morto no jogo. Oxigenou o seu setor ofensivo. Isso faz com que o time tenha velocidade, tenha chegado nessa... Tenha chegada, né? E nessa, o Lohan levou a melhor sobre o William Barão na bola aérea. Chegou com muito vigor, muita imposição física. O Barão que está muito mal nesse jogo. Dá para perceber que está sem o ritmo de jogo. Está um pouquinho abaixo, justamente por ser opção no banco de reservas. Mas falhou no primeiro gol. Agora falha nessa bola aérea. Então, um pouquinho mais de atenção aí dos zagueiros do União. A bola sobra para o time do União. Está impedido, está impedido ali o camisa 9. Lucas Bahia. Marca aí o assistente, Rafael Betier. 36 minutos, segue 2 a 1 para o União. Líder absoluto está invicto no campeonato. Amanhã, quatro jogos vão completar a oitava rodada. Nova Mutum e Luverdense. Lá em Nova Mutum, o Dom Bosco recebe o Primavera no estádio Dutrinha. A Academia e Cuiabá no estádio Lutero Lopes. E no estádio Dito Souza, em Várzea Grande, Araguaia e Operário. Só para trazer a informação que eu prometi aqui antes da Gabi, pelas minhas contas, se contar os dois amarelos para o Serginho, nove amarelos e um cartão vermelho no jogo de hoje. Então, muita coisa. Verdade. Olha a bola lançada para o Índio. Ele domina. Não conseguiu evitar a saída. Diga lá, Gabriela. O auxiliar técnico Bira está pedindo intensidade aqui na beira do gramado, para que o time seja mais rápido na chegada ao ataque. É isso aí. O nosso amigo Marcelo Amorim está acompanhando a transmissão, quer agradecer a torcida Boca Suja e o Misto pelas doações de sangue para o sobrinho dele, o Tales, que sempre acompanha a gente, o Tales Paim. Valeu, Marcelo. E tem uma pergunta aqui, Gabetel. O Misto está com a bola. Vai tentar buscar o empate. Lohan prendeu a bola, voltou o Giovane. Agora sim, tentou ali pelo meio. Não conseguiu passar o jogador mistense, que era o Rafael. O União vai tentar dar resposta com o Geandro lá pelo lado direito de Calcanhar. Mandou a bola ali para o Pikachu. Ele caminha, prende a bola, trabalha no campo de ataque, o time colorado. Olha só essa pergunta, Gabetel. Gostaria de entender por quê? Tendo a Arena Pantanal em Cuiabá, estádio de Copa do Mundo, o Misto joga no Dutrinha, um estádio de qualidade absolutamente questionável. Reginaldo Amorim, de Cuiabá, faz a pergunta. É, inegavelmente, a Arena Pantanal é o principal palco do nosso futebol estadual, mas o Cuiabá manda seus jogos lá. Inclusive, recentemente, assumiu a administração do gramado, toda a manutenção. Isso não torna o time dono da Arena Pantanal de forma alguma. Quem é proprietário, quem é responsável pela arena, é o governo de Mato Grosso. Mas, o Misto decidiu. Exatamente, o Misto decidiu usar o Dutra como sua casa, também muito por conta de contar com a sua torcida, tem esse porte acanhado aí das arquibancadas, que dá essa pressão mesmo. E, além de tudo, não dá para acumular todos os jogos na Arena Pantanal. A gente sabe que o calendário do estádio vai ser muito extenso esse ano, com o Cuiabá, principalmente, disputando Copa do Brasil, Copa Verde, tem a Sul-Americana, tem o Campeonato Brasileiro. Então, tem muita coisa no calendário da Arena. E o gramado precisa estar em boas condições, porque a CBF e a Comembol são muito criteriosas, principalmente nesse sentido do gramado, né, Flávio? Com certeza. Flávio? Diga lá, Gabriela. Só fazendo uma pergunta para vocês. Gabetel, quantos cartões foram aí na tua conta? Ele pegou a calculadora aqui. É, olha, eu tenho na minha conta aqui nove amarelos, considerando os dois do Serginho, né, um vermelho para o Serginho e também teve o vermelho do Ito Rock, né? Então, dez, talvez? É isso mesmo, é isso que eu ia falar, né? Teve cartão vermelho para o Ito Rock também, né? Ele, ali, depois do apito final, acabou sendo expulso. Quantos cartões! Fazia tempo também que eu não transmitia um jogo com tantos cartões assim, hein? O Lohan tentou passar ali e não conseguiu. Recupera o Geandro para a equipe do União. Quase 40 minutos. Quase 40 minutos. E agora acontece isso daí, né? Qualquer lance vai virar motivo para a pressão em cima do Rodrigo da Fonseca. Os jogadores tentando pressionar. As comissões técnicas fora também do gramado tentando pressionar. Isso não ajuda. É claro que a arbitragem não foi boa no jogo de hoje, mas também isso não ajuda em nada essa pressão, né, Flávio? É verdade. O Leandro está em Campinas. Valeu, está torcendo para o Alvinegro. Lá direto de Campinas também. Está na bronca com o Juizão. Um abraço a vocês aí, ligados na cidade. De Campinas. O União hoje joga o melhor futebol de Bato Grosso. O Marcos Ferraz de Rondonópolis. Você concorda, Gabetel, que o União hoje tem o melhor futebol do estado nesse momento? Estamos hoje no dia 17 de fevereiro. Vai sair cartão. Mais um na conta aí. Décimo primeiro, hein? Pro 14, Lucas Silva. Ele que vai fazer aniversário amanhã, né? Artilheiro do União no estadual. Ah, é o filho dele, o Matheus. É o filho dele, maravilha. É o Lucas Silva, artilheiro do União no estadual. Três gols marcados. Apesar de ser um jogador defensivo, chega muito bem. E prova disso são suas estatísticas muito positivas aí no campeonato matogrossense. 41 minutos. Tem falta o misto. Torcedor Alvinegro está na expectativa aí nesta reta final do jogo. Para a cobrança, Giovani. De canhota vem bola na área. O desvio, a bola não chegou ali no Lohan. Acabou tirando a zaga do União na sequência. Tirou o perigo ali o Brenner. A bola subiu, desceu, voltou. Tirou de novo lá o zagueirão. Barão para a equipe do União de Rondonópolis. Que agora vai tentar com o Pikachu no contra-ataque pelo lado direito. Ele tenta prender a bola. Os dois jogadores ficam caídos. Segue o jogo. A bola com o União. Bola lançada. Vai sair o gol! Gol! Do União! No contra-ataque rápido a bola. Chegou dos pés dele. Douglas Neto livre. Não perdoou esse aí, ó. De canhota. Põe na conta aí. Douglas Neto. Que o gol é seu. O terceiro gol do União de Rondonópolis. De virada, de virada, de virada. O União vence o jogo do Dutrinha. 3x1, Gabetel. Douglas Neto na rede. Enfim, encaixa a jogada que o União tanto procurava. O Luciano Dias fez as alterações pensando nisso. Numa jogada de velocidade. Um contra-golpe pegando. O misto desorganizado. Foi isso que aconteceu. Uma jogada de velocidade pelo lado. conseguiu encaixar o que tanto buscava. E aí o Douglas Neto, com uma infiltração de muita velocidade, só chega na cara do gol para definir. Eu acredito que não estava em posição de impedimento. Não temos essa imagem para cravar. Mas o que deu para ver foi ele chegando de trás com muita velocidade. E aí só para conferir. E na minha opinião, garantir já essa vitória do União. Uma virada histórica. Aconteceu em pouquíssimo tempo. Em um tempo só nós tivemos o misto abrindo o placar. E essa virada agora consolidada do União. É um segundo tempo demais para você no futebol. Vem cobrança de escanteio. Fechado o misto. A bola parece que acertou a trave lá do ganho. Ainda se livra o Pikachu. Tenta sair jogando a bola. Foi espirrada. Lohan dominou. Segue o misto em busca do seu segundo gol. Lohan tentou. A bola resvalou no zagueirão. Acaba voltando aqui para o autor do terceiro gol. Douglas Neto. Quase 44 minutos. 3x1 para o União de virada. E 3 para o União. O 1 para o misto de virada. Grande vitória do Colorado. Que entrou com o time. Olha aí. Olha o lançamento. Olha o lançamento ali para o Lucas Bahia. Ele tenta passar. Conseguiu. Escorre. Gol do Douglas Neto. Para a sorte do setor defensivo mistense. Um time alternativo. Para não falar um time misto. Um time alternativo. O União no jogo de hoje. Porque tem Copa do Brasil na quarta-feira. É. União com o time misto contra o misto. Não fica estranho. Então um time alternativo. Mas a gente já comentava que a postura deveria ser a mesma. O padrão tático era já o mesmo. Então pouquíssima coisa mudaria nesse time. Talvez um detalhezinho de entrosamento. É claro que tem um capítulo à parte da arbitragem. A superioridade numérica com certeza quebrou muitos caminhos. Possibilitou atalhos aí para o União chegar a essa vitória. Mas mérito também da equipe colorada. Da equipe de Rondonópolis. De saber aproveitar isso. Mesmo com um time não completamente titular. Mesmo assim conseguindo manter um alto ritmo que vem apresentando no estadual. Informação. A gente tem claro. Agora com o resultado a ser administrado. Luciano Dias está dizendo pega a bola aqui na saída com o goleiro e administra. Mas administra ela no campo de ataque. Sempre que o time, os zagueiros aqui pegam a bola e lhe grita. Leva, leva, leva e deixa por lá. E a torcida do União está faceira. Lucilene de sorriso torcendo para o nosso Colorado. Vai União. Mandou até a foto aqui com a camisa do União. De virada é mais gostoso. Vamos União e Colorado do meu coração. Luzietti. Torcendo muito aqui em Rondonópolis. É o torcedor do União. Olha, nem vou dizer feliz. Está muito mais que feliz da vida. Está faceiro demais o torcedor Colorado com esta campanha espetacular do União na temporada 2024 até agora. Flávio. Tem informação de acréscimo, eu acho, né? Exatamente. Mais seis minutos, viu? E até aproveitando para passar uma informação de campo, o clima esquentou bastante entre o Lohan do misto e o Anderson Canhoto do União, viu? Então, aquele jogo pegado muito tenso. Só para responder, eu não esqueci, Flávio. O nosso torcedor ou torcedora, não me lembro agora, perguntou se eu concordava que o União era o melhor time em desempenho no campeonato. Eu acredito que sim. Para mim, sim. Concordo com essa opinião. A gente comenta muito sobre o Cuiabá ainda não ter convencido dentro do estadual. Tem conseguido os resultados. É lógico que vai, às vezes, ali um pouco aos trancos e barrancos. Mas ainda, bola no pé, não mostrou a capacidade total que esse time tem. O União é um time muito bem treinado pelo Luciano Dias, muito organizado. Conta também com o talento individual de alguns jogadores muito importantes dessa equipe. Então, concordo sim. Bola no pé, o União é o melhor time do estadual. Estamos chegando a 47 minutos. 3 a 1, União vence de virada. Eu lembro que o União tem compromisso. Grande jogo, Copa do Brasil, quarta-feira, Lutero Lopes. 8 e meia da noite, União e Atlético Goianiense. O União precisa da vitória, hein? Pelo menos 1 a 0 para avançar de fase. O empate é do Atlético Goianiense. O Cuiabá joga contra o Real Noroeste em Águia Branca, no Espírito Santo. O Cuiabá tem a vantagem do empate. Também quarta-feira, 8 e meia da noite, ao vivo, no Sport TV. Chega o União. Bola cruzada lá na área. Acabou tirando o zagueiro da equipe mistense. Que era o Daíl Júnior. Já botou a bola lá na frente para o Lohan. Na proteção está o zagueiro Marcão. Recua a bola para o goleiro, que é o Caio. Caio, com tranquilidade, já aciona ali do lado o Barão. E eu lembro que o Cuiabá tem a vantagem do empate na Copa do Brasil, hein? Real Noroeste e Cuiabá ao vivo no Sport TV. Quarta-feira, 8 e meia da noite. E o operário de Varzegrande só joga na quarta-feira da outra semana, dia 28, contra o Criciúma. Time de Série A também na Arena Pantanal, 8 e meia da noite. Operário de Varzegrande e Criciúma. Os três representantes de Mato Grosso na Copa do Brasil. E vale a sua torcida, né? Para torcer para os nossos representantes. Estamos na reta final do jogo no estádio do Trinha. União de virada, você que chegou agora, vence o jogo por 3x1. O misto tenta, pelo menos, diminuir o placar, mas está difícil, está difícil. Recebeu a bola agora ali o jogador, que é o Giovani. Opa, Giovani, vai com calma, vai com calma. Reta final do jogo. Reta final do jogo, já tivemos várias expulsões. Vai ser expulso. Amarelo ali para o Fabinho, né? Camisa 16 do União. Você vê o lance aí. Mais um e contando, hein? São 12 agora. Ele chutou a bola em cima do Giovani, que ficou bastante irritado. Não tinha necessidade, não tinha necessidade. O jogador do União já estava no chão. Cartão bem aplicado entre tantas decisões contestáveis do árbitro Rodrigo da Fonseca. Acho que nessa ele acertou. A falta foi bem marcada e o cartão também, que apesar de não ter sido cometida a falta pelo Fabinho, mas pela sequência do lance também, o cartão merecido. No último, praticamente nos últimos minutos do jogo, tem falta o misto, o Geandro. Aliás, o jogador da equipe mistense, Rafael, já cobrou a falta lá na área. Acabou cortando o zagueiro Barão para o time colorado de Rondonópolis. A bola fica lá do outro lado, evitou a saída o índio, mas não o lateral, né? Evitou, tentou, aliás, tentou evitar a saída, mas não conseguiu. O índio, camisa 2, do misto, o alvinegro, que perde o jogo. Que perde o jogo por 3 a 1. Gabetel, já na reta final, esse resultado para você de virar do União, foi justo 3 a 1? Olha, eu acho que antes de tudo a gente tem que falar da mancha que deixa essa atuação pavorosa da arbitragem nesse confronto. É claro que existia toda a expectativa de uma grande partida, que acabou sendo confirmada, foi um grande jogo de fato, mas com esse detalhe e esse asterisco gigante da atuação da arbitragem comandada por Rodrigo da Fonseca. No geral, analisando toda a situação, vitória, sim, merecida do União, apesar de ser construída muito por conta de uma expulsão, na minha opinião, não merecida e injusta do Serginho. O misto fez o que pôde, até saiu à frente do placar, mesmo com um a menos, mostrou valentia, tentou buscar, saiu à frente, mas aí é muito difícil jogar 11 contra 10, não conseguiu segurar. E aí, o União, na sua organização, num time que foi frio, que foi calculista e que foi bem planejado para virar esse placar no segundo tempo. Estamos chegando a 51 minutos, 51 minutos, vamos a... Aí o placar do futebol vai terminar o jogo, apeta o árbitro Rodrigo da Fonseca. Fim de jogo no estádio Dutrinha. Misto 1, União 3, de virado, o time de Rondonópolis venceu o jogo aqui na capital. Cuiabá, grande vitória do União, que segue 100% no campeonato. Vamos à classificação com esse único jogo de sábado da oitava rodada, que abre, inclusive, a oitava rodada do Mato Grossense. A gente vai botar aí para você a classificação. União chega a 22 pontos em oito jogos, sete vitórias. O Cuiabá, o segundo, com 15, joga amanhã contra a Academia, lá em Rondonópolis. O Luverdense, o terceiro, com 11. Depois, o Misto, quarto, com 10. Nova Mutum tem 10, é o quinto. Sexto Operário, oito. Sétima Academia, seis. Oitavo, Primavera, seis. Os dois últimos, Araguaia, cinco. Dom Bosco, quatro. Lembrando que amanhã tem Nova Mutum contra o Luverdense. E Nova Mutum, o Dom Bosco e Primavera. Academia contra o Cuiabá e Araguaia contra o Operário. Vamos à reportagem de campo. Flávio, só um minutinho. A gente teve que reposicionar aqui a câmera por questões de segurança, tá? Estamos aí no aguardo das nossas repórteres. Nós estamos já na reta final. E eu lembro a você... Flávio. ...que a cobertura completa você vai acompanhar nos nossos telejornais. Diga lá. Vai lá, Letícia. A gente vai conversar aqui rapidamente com o Douglas Neto. Inclusive, que entrou aí no jogo, marcou gol, fez dancinha na Douglas. O que representa essa vitória de hoje para o confronto super importante que vocês têm nessa semana, valendo pela Copa do Brasil? Boa tarde. A gente sabia que ia ser um jogo complicado. A gente trabalhou bem essa semana. O professor passou por a gente. E a gente sabia que a gente tinha que entrar muito focado para poder sair com a vitória. E, graças a Deus, Deus abençoou a gente. A gente fez um jogo muito bom desde o início. E a gente mereceu essa vitória. Aquela dancinha ali? Animada. Hã? Dancinha, então, algum significado? Ah, tá. Essa dancinha a gente já tinha combinado antes do jogo. Que quem fizesse o gol dos três, ele ia fazer a dancinha. Graças a Deus eu fiz o gol e a gente pode fazer a dancinha. Beleza. Obrigada, Renato. Valeu. Flávio, aqui por parte do misto, o pessoal ainda reclamando muito ainda sobre a arbitragem. Aí o árbitro Rodrigo da Fosseca, os assistentes deixando o gramado, todo o quarteto de arbitragem. A gente sabe que ninguém quer errar, né? Mas a gente sabe que errar é humano e tal. Mas acontece, né? Alguns imprevistos, ainda mais no futebol. Não temos o VAR, árbitro de vídeo. E a torcida do misto ali, ó, com esta derrota, reclama muito a arbitragem sendo escoltada pela polícia militar. Flávio. Até spray de pimenta a gente viu, né, Gabriela, daqui? Exatamente. Eu tô me reposicionando pra tentar evitar de ter uma ardência no olho, mas a torcida do misto jogou cerveja na equipe da Força Tática e aí eles precisaram colocar o spray de pimenta. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Acompanhou tudo do misto Letícia Paris. Acompanhou tudo do União de Rondonópolis. A cobertura completa nos nossos telejornais e no Globo Esporte na segunda-feira. E também no ge.globo.mt. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Põe lá, conta aí. Mais uma transmissão. Bom fim de semana. E até lá. Tchau. Campeonato Mato Grossense 2024. Patrocínio Bete Nacional. Profetize no Bete do Campeonato Mato Grossense. Gazin. Tudo de A a Z. Na loja, site ou app. Apoio Institucional. Governo de Mato Grosso. Orgulho de viver aqui. TV Centro América. Com você.